Olá amigo, olá amiga, seja bem-vindo a mais um PVCast, o podcast do Paulo Vieira. Nós falamos aqui de inteligência emocional, falamos de performance humana, falamos de coaching, falamos de negócios, business, mas o que mais nós falamos é que sucesso não acontece por acaso, sucesso deixa pistas, ninguém chega lá em cima a troco de nada, ninguém se mantém lá em cima a troco de nada, nem ninguém cai a troco. O sucesso deixa pistas, o fracasso deixa pistas, existem padrões comportamentais, padrões, atitudes, comportamentos que definem nossos resultados. E é o que nós falamos aqui. E hoje eu tenho o prazer, a honra de trazer meu amigo Paulo Muzi, médico formado há 17 anos, ortopedista, cirurgião, que vai estar com vocês aqui para falar também de performance humana, falar de resultados humanos, falar da mente humana, do comportamento, falar do que é fracasso, falar do que é sucesso, o porquê dos dois, e mitigar os mitos e as discussões sobre desempenho e resultado. Paulo, seja bem-vindo, prazer, muito obrigado por estar comigo aqui. Imagina, Paulo, é um prazer. Assim, eu sinto muito que esse podcast não tem umas 5 horas, porque eu queria perguntar mais coisa para você do que na verdade falar. Mas tudo bem, vou sentar aqui com o professor e vou resistir àquilo que é a vontade de aprender. Gente, o Paulo Muzi é o cara que consegue ter uma inteligência, uma perspicácia, porque ele consegue falar em 30 segundos mensagens tão poderosas que eu não vejo pessoas falando em 30 minutos. Você consegue, num podcast, dar mensagens tão poderosas, tão curtas e tão poderosas, que entram na mente, na alma, no coração das pessoas. Então, pra mim, é uma honra estar com você aqui. Obrigado. E vamos aprender muito aqui, vamos trocar muito e quero aprender de você. Nem sempre o suficiente. Eu falei. 5 horas, então, Paulo. 5 horas, fechado. O almoço vai estar pronto aí. O lanche da tarde agora. Pronto, maravilha. Então, vamos lá, Paulo. Você é médico, cirurgião, ortopédico, especializado mais em cotovelo e ombro? Isso. Na traumatologia, eu fiz traumatologia esportiva e a minha área de atuação é mais ombro e cotovelo. Quando a gente faz traumatologia esportiva, você acaba aprendendo sobre todas as articulações. Mas o meu foco foi ombro e cotovelo, porque não sei te explicar. É uma coisa que depende da demanda, né? A maioria dos meus pacientes me procuravam pra isso. Eu acho que o pessoal que trabalha com futebol acaba trabalhando mais com o joelho e tornozelo e quadril, né? E eu que trabalho mais com esporte resistido é o que mais o pessoal machuca, cotovelo e ombro. E sou especialista em medicina esportiva também, né? Então, que pra mim é uma coisa que anda junto, sabe, Paulo? Eu não me sentia confortável em atender um paciente, planejar uma cirurgia, operá-lo. E depois que eu fizesse o pós-operatório, que ele tivesse cicatrizado, soltar ele pra vida. Isso me deixava, né? Eu ficava pensando, pô, mas será que ele vai evitar as coisas que fizeram ele ser operado dessa primeira vez, né? E aí eu fui pra medicina esportiva, parte metabólica, parte biomecânica, pra dar essa cobertura pra pessoa não se machucar mais. Porque quem treina gosta de treinar, né? Que não seja remediar, mas prevenir e potencializar. Senão você vira um tapador de buraco, né? Então o paciente machuca, você opera, ele volta a fazer as mesmas coisas, machuca, você opera de novo. Então eu queria dar essa chance pra essa pessoa, ela aprender como que ela tem que fazer as coisas que ela gosta de fazer, pra ela continuar fazendo, né? Que se tem uma coisa que as pessoas gostam... E de repente fazendo até melhor. É, e que é um conceito muito difícil, porque na área do exercício as pessoas gostam de fazer o que elas gostam. É verdade. E do jeito que elas gostam. E na hora que elas querem. E isso, pra você fazer uma coisa errada e você se machucar, é muito fácil. E é todo um programa de... Na verdade, a gente ensina a pessoa o que ela deve fazer. O desconforto do sucesso. É fazer o que não é confortável pra que você tenha sucesso. Fazer o que tem que ser feito pra ter sucesso. Quando a gente olha competições, né? É isso que a gente vê, né? São pessoas que a gente divide entre amadores e profissionais. Quem são os amadores? Eles deram certo fazendo aquilo que eles gostam, do jeito que eles gostam, na hora que eles gostam, da forma que eles querem. O profissional é que ele entendeu que pra evoluir não dá pra ser assim. Ele precisa fazer. O que ele não quer fazer, na hora que precisa, do jeito que tem que ser feito. Caraca. Por isso também, muitas pessoas, elas vencem o que é a estrada do amador e chegam no profissional e aí elas desistem. Porque quando ela percebe que o compromisso é maior, não fica tão legal assim. É que nem aquela história de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Louco é muito legal ser, porque você tem desculpa pra tudo. Agora, médico, quando você se torna, aí já não é tão legal, porque aí você tem que carimbar o seu nominho, assinar embaixo. Você tem que cuidar pra que aquilo que você falou tenha a base científica adequada e que tudo que você faça tenha uma razão e que busque uma metodologia que chegue num resultado. E dê uma expectativa de um resultado. Exato. E de um porquê. Por que você tá fazendo isso e o resultado prometido? E por mais que a medicina não seja uma ciência exata, ou seja, você não possa prometer resultados, você tem que cuidar que a sua metodologia, a forma de você alcançá-los, seja a melhor possível. E a metodologia, ela não tolera erros. E nem erros do ponto de vista de erro científico ou erros do ponto de vista de atendimento da pessoa. Então, quando você percebe o trabalho mental que existe pra uma pessoa, ela conseguir se superar, isso vai não só da capacidade dela entender aquilo que é necessário, mas da sua capacidade como profissional de prover a ela uma comunicação que seja eficaz. Uau. A narrativa correta, que sensibilize, que direcione. Exato. Você acha que você vai falar, por exemplo, com um diretor de empresa da mesma forma que você fala com um menino de 17 anos? Eles podem ter a mesma lesão, só que o fato deles serem pessoas diferentes interfere numa forma de você abordar que é completamente diferente pra fazer a mesma cirurgia. E que vai determinar se essa cirurgia vai dar certo ou não. Porque uma vez que o paciente saiu da sala de operação, meu amigo, é 100% ele. Então engana-se a pessoa que fala assim, ah não, eu gosto de ser cirurgião porque eu resolvo sozinho. Enquanto tá anestesiado. A hora que abrir o olho, meu amigo, acabou. Ou você é um ótimo médico e você vai orientar ele pra quando ele sair dali, ou você simplesmente é bom e é um operador. Eu digo que todo mundo trabalha com a saúde, em todo tipo de saúde, né? De repente, performance. A forma que você ministra a informação e é um ministrar a informação vai fazer toda a diferença. O sensibilizar a pessoa vai fazer a diferença. Trazer a importância a ele, trazer os resultados. Eu leio muito sobre efeito placebo, sobre... E você tá falando algo que eu concordo. A forma de falar do medicamento vai fazer a diferença. Um medicamento bem ministrado, duas pessoas, eles tomam o medicamento como era pra tomar. Mas o médico que fala do medicamento, fala dos princípios ativos, dos efeitos ao longo do tempo, dos ganhos, que ele entende, que ele visualiza os ganhos. A pessoa que entendeu o efeito remédio, o porquê do remédio, os ganhos ao longo do processo do tratamento, vai ter provavelmente mais resultados no corpo do que aquele que tomou o remédio da mesma maneira, mas sem entender o porquê daquilo. Então eu vou te dar um dado pra comprovar o que você tá falando. Recentemente foi feita uma pesquisa com um grupo de pessoas que usavam esteroide. A essas pessoas foi dada a informação que elas iam tomar uma pílula de Dianabol. Dianabol é um tipo de esteroide que teoricamente ele aumenta a força da pessoa. E todas essas pessoas já tinham ouvido falar isso. Deram Dianabol pras pessoas e elas aumentaram incrivelmente a força. Qual é a surpresa? Não era Dianabol, era maltodestrina. Então essa coisa do efeito placebo, ela é importante até naquilo que a fisiologia explica. Por isso que, por exemplo, a gente sempre tenta elucidar o pessoal sobre o uso de esteroide. Porque pra maioria da população, mesmo que é aqueles que optam utilizar, eles não conseguem diferenciar o que que é o efeito placebo do efeito real. Eu vou te falar a seguinte frase, a que eu mais escuto. Ah, mas Doc, será que não dá pra fazer um ciclinho pra eu animar? Eu falei, então, mas pra animar você faz outras coisas. Você toma um café, se você tá deprimido, você toma um antidepressivo. Se você... A gente, pra animar, não precisa de esteroide. O esteroide, aliás, ele desanima. Ele vai te deixar tão irritado que você vai querer pisar no seu chinelo. Você vai querer chutar a porta da sua casa. Não é bem isso que acontece. Então, é uma coisa importante você saber aquilo que realmente funciona e nas condições que ele precisa. Porque senão as pessoas vão buscar placebos. E que é uma discussão mais difícil ainda, porque você fala, ah, mas se tem eficácia... Pô, mas se tem eficácia, usa um placebo. Não usa uma coisa real. Tem uma briga gigantesca, por exemplo, com o BCAA. Não sei se você já acompanha alguma coisa. Tem muita gente que fala, ah, não presta, é uma bobagem. Os estudos mostram que ele não é eficaz. Mas como os estudos são feitos? Eles são feitos de uma forma onde o BCAA é como se eles quisessem provar que ele não é eficaz. E isso não é lisura científica, Paulo. Eu aprendi com o meu professor de pediatria que a gente investiga uma coisa. E não cria uma narrativa pra dar errado. O professor Fábio Acona Lopes foi meu primeiro professor de iniciação científica. Eu tava no segundo ano de medicina e a gente fez um estudo sobre obesidade infantil. E ele me ensinou isso, né? Porque eu em determinado momento cheguei e a gente tinha conquistado 50 famílias que tinham crianças obesas. Só que seis famílias, elas desistiram. E aí o N caiu, foi pra 44 e eu comecei a ficar preocupado, né? Você imagina, tinha 19 anos, 20 anos. Falei, cara, minha pesquisa vai pro brejo, né? Se todo mundo começar a desistir. E aí eu cheguei pra ele e falei, professor, mas a pesquisa vai dar errado. Aí ele sentou comigo e falou assim, Paulinho, por que você acha que vai dar errado? Eu falei, ah, porque o pessoal tá desistindo e quer dizer que aquilo que a gente faz não é bom. Ele falou, Paulo, escuta uma coisa. A pesquisa dá o resultado que ela dá. É isso que é o certo. Ela não dá o resultado que você quer. Isso é ciência. O resto é desonestidade. Eu falei, que lição. A gente nunca pesquisa uma coisa que você já quer saber o resultado. E isso é perceptível. É assim, é quem tá financiando a pesquisa. Quem tá financiando a pesquisa. E vai dar o que o financiador da pesquisa tá pedindo. O pessoal que produz BCAA, eles mostram o que são as características bioquímicas do produto. Então, que ele provocaria um aumento de síntese proteica. As pessoas que não têm relação com a indústria, elas fazem o contrário. Aí fica uma queda de braço. Agora, qual o problema? O problema é que a responsabilidade de descobrir a verdade não é da indústria. A indústria quer vender. O problema é que você tem que descobrir a verdade pelo método científico. E quando você vê o que é a qualidade do método científico da maioria desses trabalhos... E é exatamente entrar no meio disso. Exato. É o que não tá do lado, não tá do outro e entra sem a tese. Entra com a investigação. Pois é. E a minha conversa com o pessoal é muito simples. Olha, o BCAA, ele reproduz um sinal de síntese proteica semelhante ao treinamento. Então, você vai dar no treinamento? Não. Você já tem outro treinamento? Então, teoricamente, a gente tem que estudar o BCAA quando você tá em repouso. Você tem que pegar um cara em repouso e dar o BCAA pra ver o que acontece. Não tem estudo, assim. Especificamente para hipertrofia muscular. Tem alguns que mostram degradação muscular diminuída quando você entrega BCAA. Só que degradação muscular não quer dizer síntese proteica. Não é porque eu diminui degradação muscular que a síntese proteica aconteceu. Então, isso são coisas diferentes. Que é outro problema das pessoas que não estão prontas pra ler um artigo científico. É o que elas entendem sobre o que elas estão lendo, tá? Mas dentro do que é essa questão, os argumentos que a gente tem é... E se você tiver um paciente, por exemplo, que não é tolerante ao whey protein? Você não vai dar proteína nenhuma pra ele. Você vai falar, ó, joinha pra você, sei lá, lambe clara de ovo? Não, não vai. O BCAA, ele consegue, não com a mesma eficiência ou eficácia do whey protein, mas ele consegue te entregar aquela diferença no aporte proteico. Então, é, precisa de uma sensibilidade, precisa de uma boa vontade. Deixa eu quebrar isso aqui. Vamos. Você tá falando isso e eu tô vendo a cientificidade dentro do que você fala. A tecnicidade, a profundidade. E eu sou coach. E as pessoas me veem como coach, mas nunca perguntaram se eu sou o maior escritor do Brasil. Esse é o sexto ano seguido que eu sou o maior escritor do Brasil. O brasileiro que mais vende livros no Brasil. Sexto ano seguido. Ninguém nunca quis saber se eu tenho formação acadêmica. Eu tenho dois mestrados, tenho um doutorado. Entrei agora, um mês atrás, no meu pós-doutorado. Meu Deus, Paulo. Por que você vai fazer isso com 50 anos de idade, cara? Você gosta de problema, cara? 55, amigo. Foi o que a minha esposa perguntou. Você vai entrar de novo nessa loucura? Você vai fazer de novo a loucura? Cara, pisa no molhado de meia. É mais fácil, cara. E você, eu vejo, porque as pessoas, eu acredito, muitas pessoas olham pra você, é um marombeiro, é um malhador. Não sabem que você é médico, 17 anos formado, cirurgião ortopédico. Não tem noção das suas especialidades, que você foi médico do exército, do nível de ciência que tem aí, né? Aí olham pra mim um coach e banalizam o nome coach. Exato. Olham pra você e te chamam de marombeiro. Agora, é interessante que as pessoas não sabem, né? E acho que nem vocês sabem, porque não deixam essa informação chegar. Ontem, eu tive um evento, ontem, e mostrei. Harvard tem formação em coach. No modelo da minha. Caramba. Columbia, Wharton, Yale, Oxford, Cambridge. Hoje, todas, eu mostrei ontem as lâminas, nos sites dessas faculdades, nesse semestre, entregando, vendendo ou entregando cursos de coaching. As maiores faculdades têm isso. E as pessoas não sabem. Quando eu chego nos Estados Unidos, as pessoas perguntam assim, Americanos, Paulo, é verdade que falam mal de coaching no Brasil? E como é que eu digo que falam, né? Eu disse, algumas pessoas falam. Eu disse, como? É que todo mundo tem. Porque você não vai encontrar nos Estados Unidos uma pessoa bem-sucedida em nenhuma área. Que não tenha. Um lotador de MMA, ele tem cinco coaches. Caramba. Cinco. No mínimo, cinco. Tem o mental coach, que é o meu papel. Aí tem o coach de categorias diferentes, de nutrição. Lá eles chamam esse cara de coach. E esse é o problema no Brasil. Como nos Estados Unidos, qualquer cara técnico pode ser chamado de coach, porque coach é o quê? É o treinador. Exato. Aliás, é uma função extremamente respeitada. Muito. Muito. Nos Estados Unidos, assim, você não vai ver um cara bem-sucedido que não tenha coach. Um, dois coaches. Um na área financeira, um coach na área profissional, um coach na área saúde. É difícil você não ver um cara lá muito bem-sucedido com um coach. E como é que eu explico que coach no Brasil é mal falado? Isso é um desafio, hein? É, explicar o como. Os caras, cara, não estão entendendo como. Porque aí você tem que explicar o brasileiro, na verdade. Pronto. Teve uma conversa muito desagradável numa palestra que o pessoal da Facebook, atual meta, fez nos Estados Unidos. E perguntaram para o dono do Facebook, ele foi fazer lá a palestra dele. Eu sempre esqueço o nome desse menino complicado. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. E ele falou assim, ah, mas por que que você não valoriza o Instagram aqui nos Estados Unidos? Qual que é o segredo dele funcionar bem no Brasil? Aí disse que o Zuckerberg virou para ele e falou, olha, ninguém filma isso porque eu vou falar uma coisa desagradável. Porque o brasileiro gosta de ser enganado. E assim, é horrível ouvir isso. Mas Paulo, olha no Instagram. A maioria são vidas encenadas, cara. E mais, as pessoas que mostram as coisas de uma forma verdadeira, de uma forma real, elas não são admiradas. Mas veja, tem uma outra coisa, né, que é a necessidade que a gente não sabe admirar o sucesso, sabe, Paulo? Eu te falo porque dessas coisas que você citou, as pessoas que falam marombeiro, não são pessoas só que não sabem na minha formação. São pessoas que sabem na minha formação. Paulo, tá tudo bem. Esse é o pior. O cara que fala e não sabe já é terrível. Agora, o cara que sabe, que fala, e eu vejo isso comigo, e omite para tentar denigrir, sabe por que isso? O cara te vê aqui. Ele se vê aqui. Como médico, ou como malhador, ou como qualquer coisa. Cara, eu não consigo chegar lá. Eu não me sinto capaz de chegar lá. Então, faz o seguinte, deixa eu solapar ele. Deixa eu ir denigrindo, destruindo a imagem dele, porque agora ele está no meu nível. Quem sabe, se eu falar mais mal e mais mentiras, eu vou ficar acima dele. Não que eu cresci, mas que eu consegui trazer ele para baixo. Sim, é exatamente isso. E eu falo para você, Paulo, está tudo bem, cara. Porque eu entendo que ele não tem um problema comigo, ele tem um problema com ele. E eu, na minha vida profissional, a gente é forçado a encontrar com várias pessoas. E as pessoas que falam mal de mim, elas eventualmente acabam encontrando comigo. Eu lhe acompanho há bastante tempo. Que honra, obrigado. Mudou muito. Eu não vejo hoje, nem perto, eu não sei se eu estou mais seletivo nas amizades. Pode ser. Mas eu não vejo nem perto, nem perto. Onde as pessoas souberam que você vinha para mim, esse cara não acredito. Meu personal está aí. Olha aí, olha. Eu cumprimentei, foi a primeira pessoa que eu cumprimentei. Cara, o Paulo Muzi, e é onde eu chego e falo, né? Cara, as pessoas enlouquecem. Ah, é bom saber desse cara aí, é muito bom. Não, eu acho que a verdade, o que é que eu entendo? É, a verdade, onde ela aparece? A consistência, eu chamo da consistência da verdade. Fato. A consistência da verdade, consistência é a alma do sucesso. E a alma do fracasso. Sim, exatamente o que eu penso. Então, a consistência da verdade, ela se estabiliza. Ela é como uma pirâmide que ela vai, vai e vai crescendo. E a ponto, em algum momento, ela sai fora d'água. E as pessoas vão ver. Então, é o que eu digo a você. Eu também vi, há tempos atrás, olha só que loucura. Eu comecei a estudar hormônios, neurohormônios. Com uma forma de produzir mudanças emocionais. Perfeito. Eu tive uma mentora, ela me adotou, da Unicamp. O nome dela, ela faleceu em 2017. Elenice Ferrari. Neurocientista da Unicamp. Ela me adotou, gostou de mim. Não sei por quê. Deus preparou algo, eu precisava dela. Porque, na época, eu ia estudar um trabalho científico. Meu amigo, eu não fazia cinco linhas. Eu não entendia nada. Era muito complexo. Ou você tem revistas que traduzem trabalhos científicos. E você lê, tem resumos. Você paga por isso. Mas, na época, eu não tinha. Então, ela me adotou. Me cruzei com ela na vida. E ela começou. Ela aqui, eu em Fortaleza. E eu comecei a entender que a gente podia mudar o teor emocional a partir de hormônios. E eu não precisava, necessariamente, tomar esses hormônios. Eu podia produzir através de uma comunicação. Perfeito. E aí, eu descobri que, olhando para os maores, na Nova Zelândia, que eles alteravam a testosterona deles, simplesmente comunicando uma dança de guerra. Aí, meu amigo, eu mergulhei naquilo e comecei a estudar, a estudar. E eu criei o meu yes. 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 E é uma coisa meio louca. Porque você pede o pé direito na frente, cara de bravo, movimento, corpo. Yes. 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 E eu só olho para esse cara, isso é ridículo. E é ridículo. Ok. E é ridículo. Mas funciona. Quando você faz isso, você tem uma descarga de testosterona livre. Livre. Absurda. Você vai passar e essa testosterona vai durar uma hora e meia, duas horas na tua corrente sanguínea. É disponível para você usar. E a testosterona, ela baixa o medo, baixa a ansiedade, baixa o estresse. Comunica a iniciativa. Te faz agir, porque sem medo, sem estresse, sem ansiedade, você está livre para fazer, para agir. E tem poder quem age. E você se liberta em duas horas, numa aura emocional de ação. E, cara, quando eu comecei a fazer isso há 18 anos atrás, por ajuda da Elenice Ferrari, meu amigo, eu fui chamar de tudo no mundo. Não adiantava que eu mostrar exames antes e depois, nada adiantava. Até que chega uma cientista americana, Amy Cuddy, em 2016, e eu fazia isso 10 anos antes. Em 2016, ela fala a mesma coisa e cita meus autores, que eu me baseei. Os mesmos autores, em 2016. Ah, agora está certo. A mulher falou... Não importa se eu mostrei trabalho científico, não importa o que eu mostrei. Aí, eu chego e disse, cara, você pode... Independente da sua situação, você pode mudar a sua carga hormonal com um sorriso. Sim, sorriso do Chene. Quando você sorri esticado, mesmo sem vontade, você vai produzir serotonina. Sim. Quando você usa o zigomático para sorrir, você produz serotonina. Tem trabalho, trabalho, trabalho científico hoje. Ah, isso é idiotice. É. Mas funciona. Sim. Aí, eu digo para as pessoas, cara, em 1903, teve uma febre, acho que foi varíola no Rio de Janeiro. Adolfo Lutz, se não me engano, foi Adolfo Lutz, sanitarista. Ele vacinou a população do Rio de Janeiro com o exército. Ah, revolta da vacina. Porque os caras dizem, cara, vamos enfiar um ferro desse tamanho no meu traseiro. Está entendendo? Ou no meu braço, para enfiar um negócio quente. Isso é loucura, esses caras são loucos. Está entendendo? Tudo é loucura. Naquela época, pelo desconhecimento, aquilo era loucura. Hoje, para algumas pessoas, fazer yes, yes, é loucura. Mas são cargos hormonais, são princípios ativos. Um que vem do corpo, outro que vem de fora e que funcionam. E para quem não entende o processo, a ciência por trás, é tudo loucura. Então, eu vou falar para você uma coisa muito importante daquilo que você... Uma análise que talvez corre o risco de você nem ter se dado a devida importância. Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu gostaria que você validasse um pensamento. Que é uma coisa que eu e minha esposa, a gente sempre conversa. Bom, ponto-chave, primeira coisa. A diferença de você usar um hormônio interno e um hormônio externo. Você tomar o hormônio e você produzir seu próprio hormônio. Eu não vou ensinar isso para você, porque isso você já sabe. O que eu vou falar é para as pessoas que estão assistindo a gente. A gente tem um órgãozinho, um conglomerado de neurônios lá no nosso cérebro, que chama amígdala, que cuida da nossa ansiedade, agressividade e da nossa compulsão. E ele fica brigando com o nosso núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, que é onde a gente toma as nossas decisões. Quando você produz a testosterona, você inibe uma resposta da amígdala, que é o medo. E você começa a liberar um pouco mais de dopamina. E você faz o seu núcleo ventromedial funcionar. É isso aí. Quando você usa uma testosterona exógena, o efeito é o contrário. Porque você excita a amígdala, ela hipertrofia, você vira um bicho de raiva, compulsão e medo. É isso aí. E a amígdala que era para gerenciar as emoções primárias... Ela bagunça e não te deixa tomar nenhuma atitude que seja pensada. Altera o córtex pré-frontal. Exato. O teu diretor executivo já não decide corretamente. Exato. Exatamente. E vai falar bobagem, vai fazer besteira. E isso é fundamental do que você foi estudar. Porque aí você percebe que a nossa felicidade, mesmo que ela pareça artificial, porque você está criando ela, na verdade, ela é natural. Porque é uma resposta orgânica. Ao passo que uma resposta, mesmo que fisiológica, quando ela é desencadeada por uma resposta artificial, aí ela tem um efeito completamente ao contrário. E é difícil hoje as pessoas olharem para isso de uma forma crítica. E grande dificuldade do meu trabalho é conseguir mostrar para as pessoas essas diferenças. Porque quando você fala de performance esportiva, quando você fala de objetivos que a pessoa deseja, você tem que criar uma escada para subir. Porque ninguém dá um pulo e alcança o topo do penhasco. Você sobe devagar. Exato. Agora, em relação ao que a gente observa de ações das pessoas, quando elas desejam muito alguma coisa, elas têm um comportamento em relação a outras pessoas diferente. A conversa que eu tenho com a minha esposa é que quando as pessoas falam mal de você, elas têm um problema com elas. Não com você. E a minha esposa fala muito, Paulo, a agonia da pessoa, ela se manifesta como raiva, e a raiva de você, na verdade, é um pedido de ajuda. E aí eu parei para... Que significado, hein? Cara, eu parei para pensar, e a rede social é muito interessante para você olhar isso, porque tudo acontece muito rápido. E como é anônimo, o comportamento, os extremos vêm, porque não tem filtro, ninguém vai estar te vendo. Eu tinha essa grande dificuldade, que é justamente ser anônimo. Aí o meu cunhado, que é meu assistente, é o meu assistente mais antigo, ele está comigo quase desde o começo do consultório, né? Ele é profissional de educação física e nutricionista, o Heraldo Albuquerque. Um dia ele entra na minha sala revoltado. Olha o que esse cara está falando para mim, por que eu vou responder para ele? Eu falei, ô, 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 calma aí. Não entra no jogo. Deixa eu ver quem é o cara. Aí eu olhei, era um cara que era profissional de educação física de outro estado, e tinha um físico bacana. Aí eu vi que ele me seguia. E ele estava me descascando nos posts lá atrás. Aí ele fez um post mostrando o físico dele. Eu peguei, entrei, falei, cara, parabéns pelo físico. Muito legal. Você merece. Bicho, o cara mudou. Mas na hora, ele me chamou no meu direct. Pô, que legal, eu te admiro. Pá, 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 pá. Eu virei referência do bom para ele. E o que é isso? Para mim, foi uma confirmação dessa conversa que a gente tem em casa. O quanto isso é importante. E que eu acho que está dentro daquilo que, recentemente, eu estava dando uma olhada no material sobre comportamento humano. E uma das coisas que eu li, que eu gostei muito, é que ele fala que as pessoas buscam por gratidão e reconhecimento. Só que, cara, que tipo de gratidão e reconhecimento você pode conseguir se a tua atitude é a atitude de um boçal? Então, aquilo que eu tento falar na rede, eu falo, cara, não seja tolo. Fala as coisas. O que você precisa? O que você quer? Eu te ajudo. Não tem problema. Não mostra ter o pior lado. Não mostra ter o pior lado. Mostra o que você tem de bom. Pois é. Eu tive agora um momento com uma entrevista com duas pessoas trabalhando comigo. Cara, uma falou de uma pessoa que eu não gosto. E ela sabia que eu não gostava dela, não gosto pelo que ela fez com a profissão do coach. Ela denigriu a profissão do coach. Era um coach, um formador de pessoas. Fez muitas bobagens. E contribuiu para denigrir o coach. Não é que eu não goste da pessoa, eu não gosto do que ela fez. E essa pessoa, ela falou com tanta com tanta Malícia? Malícia. Tá entendendo? Da pessoa achando que estava me agradando. Entendi. Ela disse, cara, vou ganhar um emprego agora. Vou falar mal de quem fez mal ao coach. Cara, quando ela acabou de falar, disse, obrigado e tal. Não vou contratar. Cara, você não precisa falar mal nem de quem eu não gosto. Sim. Não fale mal de ninguém, não fale, não precisa. Mostra o que você tem de melhor. Não se esforce em mostrar o seu pior lado. Falou mal dessa pessoa, um dia você vai falar mal de mim. Exatamente. Tem jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Desculpa, vou cortar um pouquinho a sequência. Você consegue admirar quem você não gosta? Existe alguém que você admire, mas que você não gosta? Cara, é fácil. É muito fácil. É muito fácil. Eu compartimentalizo tudo. Está entendendo? Tem um cara que eu não gosto disso, mas o cara é muito bom nisso. Que interessante. E eu olho para isso que o cara é bom demais. Nisso, o cara é nisso. Não, isso, isso eu não gosto. Mas isso, 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 o cara é extraordinário. Então, eu entendo que não tem ninguém perfeito começando por mim. E se eu for procurar, não preciso nem procurar, eu sei minhas falhas, né? Então, eu então pergunto para a minha esposa. Ela sabe bem direitinho. Então, cara, todo mundo tem muitas coisas boas. Eu quero olhar para onde? Entendi. Eu vou mirar o meu olhar para onde? A Bíblia diz que se teu olhar for ruim, se teus olhos forem ruins, todo o teu corpo será ruim. Então, para onde eu decido olhar? Porque se eu olhar para as coisas certas, meu corpo todo vai ser bom. Se eu decido olhar para o que tem de ruim, e é fácil olhar para as pessoas o que elas têm de ruim. E se eu não achar nada de ruim, eu acho alguma coisa ruim também. É, as pessoas vão achar se quiserem. Então, eu olho para as pessoas e tento entender e buscar o que elas têm de bom. E isso me faz estar em paz. Dentro dessa mesma linha de pensamento, existe uma sociedade no mundo que algumas decisões, elas são tomadas por 10 pessoas. Só que o que acontece? Quando as 10 pessoas concordam, eles chamam a 11ª pessoa para discordar. Interessante. O que você acha de ter uma pessoa discordante na sua equipe? Você acha que isso é uma coisa que atrapalha o andamento das coisas ou você acha que essa discordância pode agregar? Eu digo que toda... Quando todos concordam, todo... Quando todo mundo concorda... Me ajuda aí, gente. Quando todo mundo concorda, unanimidade. Toda unanimidade é tola. Toda unanimidade é tola. Então, quando todo mundo concorda, tem algo estranho. Está entendendo? Talvez, quando todo mundo concorda comigo, os caras, será que eu não estou sendo muito efusivo, muito... E o pessoal não quer discordar, por quê? Então, eu sempre... Eu, nas minhas decisões, a mesa é cheia. Eu nunca tomo uma decisão se não tiver muitas pessoas. E eu digo para as pessoas, cara, discorda. Discorda. O que você acha? Fala para mim. E eu fico lendo as pessoas para ver se ele não quis falar com a boca, mas está falhando os olhos, estão assim. Cara, botou a mão na boca, desfala. Estou com alguém. Se a pessoa fizer assim, assim é a atenção, mas botou aqui. Você fala. Não, não. O que você pensa? Vai, me ajuda. Botou a mão aqui, fala. Aqui é a atenção. Aqui é, pensei numa coisa, mas não é hora de falar, não posso falar. E é invariável isso. Fala para mim, me conta. Cara, eu nunca prestei atenção nisso, te juro. A única coisa que eu olho é... Eu tenho a sensação que se a pessoa não olha nos olhos, ela não está falando para mim, ela está falando para ela. Então, quando a pessoa faz isso aqui, começa a falar, eu já falo, hum... Tem alguma coisa estranha ali. Quando as pessoas fazem isso, elas estão, de fato, conversando com elas. É o diálogo interno. Conversa interna. É. Para eu ter um diálogo interno, eu tenho que olhar para baixo. Necessariamente. Você não consegue. Virou para baixo, você entra no diálogo interno. Não, agora eu quero perguntar para você. E quando a pessoa está brigando com você e ela não consegue olhar para você? Pode ser várias coisas. Pode ser porque ela não quer... Ela está brigando, mas não quer se incompatibilizar com você. Porque na hora que ela olha, ela entra no front. Se ela briga aqui, é uma briga, mas não é uma briga direta. Ou então ela não quer te enfrentar. Está com medo, ela quer dizer as coisas, mas não quer te enfrentar. Tem medo de te enfrentar. Serve a mesma coisa para o Gil? Ou... Desculpa. Ela está dizendo uma coisa e tem medo de você descobrir algo dela. A janela... Os olhos são a janela da alma. Está entendendo? E se você olhar nos olhos, todo mundo sente que a pessoa vai desvendar ela. Entendi. Então ela... Ou eu não quero enfrentar, eu não quero ser pessoal, ou então eu não quero que ele saiba por que eu estou dizendo isso, o que está por trás, o que eu estou sentindo aqui. Para elogio é a mesma coisa? É. É. Você sabe dizer quando as pessoas estão te adulando, elas estão te elogiando? Eu costumo saber. Eu posso até... Elogio é gostoso, não é? Eu posso até me enganar, talvez, e receber mais do que... Mas... Dá para saber. Dá para saber. Teve um momento, e eu não vejo mal nas pessoas elogiarem, e às vezes até a pessoa querer bajular. Todo mundo precisa se sentir pertencente. Perfeito. Todo mundo precisa se sentir importante. Perfeito. Todo mundo precisa se sentir conectado e amado. Perfeito. Então, e essas pessoas precisam de se sentir pertencentes, importantes e conectados, tanto com a inscrição de água e ar. Se eles não foram abastecer disso na sua infância, se sentirem pertencentes, importantes, conectados em amor, eles vão pagar qualquer coisa por isso. Então, quando eu vejo uma pessoa bajulando, é um grito desesperado. Pode dizer assim, cara, me faz me sentir importante. Diz que eu pertenço a isso. Me ama. Verdade. Está entendendo? Só que tem pessoas que perdem a mão. E aí mentem, exageram. E aí, cara, deixa eu te ajudar de outra maneira, vai pra ali, faz isso, passa por esse processo. Vamos, vamos devagar. Então, eu vou te colocar um problema aqui. Eu sempre fui ruim de interpretar as pessoas, porque eu confio muito no que elas dizem. Tua palavra, pra mim, vale tudo. E eu sempre agi assim. Eu não tenho o hábito de desconfiar das pessoas. Eu te entrego 100%. E aquilo que você falar pra mim é lei. E eu tava no quinto ano. Falar com as palavras. Isso. Pra mim, aquilo é um contrato. Falar com as palavras. Sim. Ou falar com o olhar, falar com os gestos. Então, isso eu tenho dificuldade. Pra mim, quando você entrega uma frase pra mim, aquilo é um contrato. O que você falou vale. Independente. Porque, eu acho que, até por conta da medicina, o que que acontece. Eu atendia muita gente em sofrimento. Então, eu tinha que tirar o desespero pra entender o que a pessoa tava falando. E eu não podia me... Bom, nenhum médico pode. Na hora que ele tá atendendo o problema, ele tem que ser assertivo. Ele tem que ir pra cima do problema. A pessoa, ela tem emoções, ela tem medo, ela tem ansiedade, ela tem dificuldade de controle emocional. Então, não dá pra você agir como a pessoa tá agindo. Porque se a pessoa chega lá, e o médico começa, Alguém tem que ter a calma nesse momento. Exatamente. E o médico é a profissão que tem que ter a calma. Não tem jeito de, tipo, sei lá, tá atendendo a pessoa e você fala, hum, cara, acabou. A relação médico-paciente foi pro espaço. Exatamente. E, o que você me falou agora, me lembrou o Napoleão Rio. Porque quando eu tava no quinto ano de medicina, eu percebi que eu não era muito bom em ler as pessoas. E que eu tinha que entender como é que eu podia criar até um ambiente de confiança. E aí, lendo o Napoleão Rio lá, o que que aconteceu um dia? Eu atendi um sujeito. Era o ambulatório de medicina de urgência. E como é que funcionava esse ambulatório de medicina de urgência? Tinha o pronto-socorro da escola paulista. E colado, tinha a disciplina de medicina de urgência. Então, o que passava na triagem do Hospital São Paulo, e que era realmente uma emergência, ia pro pronto-socorro, que era uma urgência, nós atendíamos com uma série de professores. Então, imagina uma clínica que é a sala de discussão, tem endócrino, tem neurologista. Cara, é... Extraordinário. É extraordinário. Eu convivia com pessoas, assim, de uma estatura moral e científica, que era, assim, eu era uma pulga. Então, ó, dá arrepio de lembrar, porque é uma chance que você não tem nem o que falar. E assim, não era que tinha um de cada vez. Você entrava na sala de discussão, tinha cinco professores, cara. Um endócrino, um neuro, um reumato, um clínico, um cardiologista. Era um negócio foda. E tinha um professor que era o professor Constantino, que ele sempre falava assim, medicina é fácil, medicina tá escrito. Aí eu falava assim, meu Deus do céu, quanto que eu tenho que ler pra pensar igual o senhor me pensa? Mas enfim, eu fui atender um paciente. Aí fiz um atendimento, acho que o sujeito, ele gostou de mim, eu fiquei todo feliz, né, porque eu senti que, criou um laço ali. Aí, antes dele ir embora, ele virou para mim e falou assim, ele fez uma carinha assim, tipo, faltou alguma coisa, eu olhei pra ele, mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Aí ele falou assim, o meu amigo tá com um problema? Eu falei, põe seu amigo pra fora, que eu vou ver o que tá acontecendo com ele. O cara, ele tava com, coitado, ele tava com gonorréia. Ô meu Deus. E aí, ele tava com toda vergonha, ele falou assim, doutor, como é que o senhor descobriu? Eu falei assim, querido, quem em sã consciência, em vez de no médico, vai falar pra um amigo, olha, eu tô com um problema, tem gulinho. Você ia mostrar pro seu amigo, você ia contar pro seu amigo? Não, você vai contar pro médico, então vamos resolver isso daqui. Aí tratamos, ele ficou tudo bem. E depois, assim, o susto do cara, e quando eu cheguei em casa, pensando o que aconteceu, aí eu comecei a rir, né, porque eu falei, cara, que risco, né? Porque eu fui fazer uma brincadeira com o sujeito, numa situação delicada, mas funcionou, porque tinha um ambiente ali de confiança. E eu entendi a importância de você fazer essa leitura da pessoa, do momento, da condição, da situação, da expectativa, da confiança. É bem interessante isso. Tem um negócio dentro disso, é chamado rapport. Rapport, em francês, é sintonia fina, conexão fina. Rapport, é, não sei se você percebeu, quando eu me ajeitei, você também se ajeitou, ainda pouco. Eu fiz assim, eu estava aqui, meio encostado, eu fiz assim, e você, na hora, também se ajeitou, e ficou assim. Isso é rapport, é um processo inconsciente, de duas pessoas que estão conectadas, sintonizadas. Então, e rapport é um ato de humildade e amor. Rapport é quando a gente está em sintonia de tal maneira que a gente fica parecido um com o outro, a postura parecida, o olhar parecido, e isso é, pessoas humildes, pessoas flexíveis, pessoas amorosas, fazem isso com muita facilidade. Naturalmente, elas ficam parecidas uma com a outra. E quando você fica parecido, a pessoa não está mais vendo aí, vendo você, eu estou me vendo, porque a gente está tão ali. Está entendendo? E a gente fica parecido. Você viu, o que é que eu, a gente estava aqui, os dois um pouco assim, aí eu peguei, fiz isso, e você, inconsciente, naturalmente, fez isso. Isso quer dizer que nós estamos conectados. Isso é uma habilidade humana, de humildade, de flexibilidade, de conseguir mostrar para o outro, não quem você é, mas mostrar para o outro, ele mesmo. Porque agora eu sou tão humilde que eu estou me parecendo com você. Naturalmente, eu me orgulho de me tornar parecido com você. E como é que você não vai gostar de mim se você está me vendo? É verdade. Isso é um processo natural humano, de rapó, de flexibilidade, de humildade. Porque um cara arrogante, cara, eu sou eu, você é você, você tem o seu jeito, eu tenho o meu. Aí o cara humilde diz, cara, eu me orgulho em me parecer com você, em refletir o que você tem de melhor. Você acha que isso tem a ver mais com inteligência ou com controle emocional? A inteligência cognitiva tem a ver com com inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Essa é a minha definição, porque eu tenho escrito algo sobre isso. Inteligência emocional, ela tem duas vertentes. Uma social e uma pessoal. A pessoal é, eu me conecto com a emoção certa, no contexto certo e na intensidade certa e tiro o meu melhor. Então, aqui, eu trago a emoção certa e tiro o meu melhor de mim. Mas também, eu me conecto com a emoção certa para tirar o melhor seu e das pessoas. Então, quando eu tiro o meu melhor, me conecto com a emoção certa, tiro o meu melhor. Quando eu me conecto com a emoção certa, com a melhor das pessoas, eu vou prosperar sempre. Sempre. Tira todo o dinheiro de uma pessoa, tira tudo dela. Mas da inteligência emocional, dela em qualquer situação, do melhor dos mundos, do pior dos mundos, ela tira o melhor dela. No melhor, o pior do mundo, o melhor do mundo, tira o melhor das pessoas, ela vai prosperar sempre. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. De certa forma, então, se a gente for seguindo essa onda, você é responsável pela modulação do seu ambiente? Sempre. E o seu ambiente, ele devolve modulando você. Eu posso alterar o ambiente. O ambiente me oferece, o ambiente sempre me oferece algo. O ambiente sempre me oferece algo. Mas agora, as pessoas fazem de forma reativa, respondem de acordo com o que o ambiente quer. O ambiente é ríspido e ela responde de forma ríspida. O ambiente é pacífico. Quando não era para ser pacífico, ela responde de forma pacífica. Não, eu decido. Eu respondo ao ambiente de uma maneira autônoma. Eu estava dando treinamento, isso é a minha carreira. Me chamaram para dar uma palestra para uma empresa de ônibus. Estou falando década de final de 90. E aí, estou lá num negócio de madeira, bambu, solto. E aí, eu começo a falar, aí eu falo de qualidade do atendimento ao usuário. Falando para motoristas e trocadores de ônibus. Uns mil. E aí, vem um fortinho, camisa toda aberta, cheia de cordão e tal, blusa dobradinha, um bigodaço gigante. E aí, o cara, como é que é, doutor? Ele disse, olha, a qualidade do atendimento do usuário e tal. Doutor, no meu ônibus tem uma plaquinha. E eu disse, e aí, meu Deus? Posso falar? E eu ingênuo, na época? Claro, suba. A gente queria me ajudar. Na placa do meu, eu disse assim, minha educação depende da sua. Na placa do motorista, do lado do motorista, minha educação depende da sua. eu disse, e eu disse, é, se o cara ainda está gritando, eu grito. Se ficar calado, eu fico. Se for para a porrada, eu vou. Comigo é assim, doutor. Que doce de pessoa. Cara, agora mil motoristas e trocadores. Cara, perdi o controle. É isso, acabei. Mal fui contratado, já vou perder o contrato. Acabou. E aí, vem um senhorzinho. Posso falar? Perdi mesmo. Sobe aí, bro. E o ônibus vai ficar. Fala, o pessoal gritando. Lá no Ceará, tem uma vez, e aí? Ah, eu já vi, já vi. E era só o que eu ouvia. Perdi o contrato, lá em cima tinha um prédio, que dava para o pátio, os donos me vendem. Olhando de lá. E aí, o senhorzinho, ela disse, Ele disse, ó, no meu ônibus também tinha essa placa. Eu disse, é? Ele disse, é, eu tirei. Eu disse, por quê? Ele disse, porque minha educação não depende do usuário. Nossa. Eu recebo dois a três mil usuários todos os dias. Aí ele falou para mim, você pode imaginar entrar uma pessoa feliz e eu fico feliz. Entrou uma zangada, eu fico zangada. Entrou uma com raiva, eu fico com raiva, com ódio. Eles iam mandar em mim. Nossa, genial. Mas na minha vida, quem manda sou eu. Gênio. Aí eu, o fortinho do tio. E ganhou o que com isso, vovô? Era um senhor já, perde-se aposentado. Ganhou o que com isso? Forgado esse Mário Broder. Era. Era. Tipo, tipo. Deram a baixinho. E aí, aí olhou, o senhor disse, olha, eu tenho três filhos, um médico, um engenheiro e uma psicóloga que está se formando agora. Eu já ganhei três carros, tinha um plano anual que tinha indicadores. Então, quem batia os indicadores ganhava perenda no final do ano. Eu já ganhei três carros e uma casa. Caramba. Meu amigo, todo mundo calou, eu sentei, o cara ficou com vergonha e saiu. Guardou as correntes. Fala mais. Fala para esse pessoal. Eu não tenho competência nenhuma a falar. Fala mais para esse pessoal do resultado, do que é isso, do que é qualidade de atendimento de usuário, o que é que você, você modular o ambiente. Cara, se o ambiente me modular, eu vou ser como uma água, uma boia, um isopor, boiando a água, para não dizer outra coisa, boiando a água. Sim, perfeito. Para não dizer outra coisa. Você levar de um lado para o outro. Se a maré me leva para lá, eu vou, você vem para cá. Então, eu vou te contar uma história agora e depois você vai me contar uma que eu vou te pedir, que é a situação mais difícil que você reverteu. Eu comecei a dar aula muito cedo, que eu considero para médico muito cedo. Para você ter uma ideia, eu dava aula de fisiologia para médico quando eu ainda estava na residência. Uau. E quando eu saí, e para residentes. E quando eu saí e fui fazer minha pós-graduação de medicina esportiva, antes de terminar a pós-graduação, eu estava dando aula de medicina esportiva. E por que isso? Não é valentia, não é nada disso. É que eu já atendia medicina esportiva desde a residência. Porque era uma coisa que eu gostava. Identidade. Exato. E eu estava querendo, e assim, eu sempre duvidei daquilo que eu sabia, sabe, Paulo? E eu acredito na necessidade de um bom professor. professor, sabe? Mesma coisa. Eu preciso ter um bom professor. Eu sempre tenho um bom professor, sabe? Eu sempre tenho gente muito melhor do que eu para olhar e falar assim, agradecer que essas pessoas estão ali e assim, correr para elas. Pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Ao mestre com amor. Exato. E aí, o que acontecia? Eu era muito jovem, para médico, para ser professor, e eu dava aula. E eu tentava, o máximo possível, né, parecer mais velho. Eu punha terno, gravata, com não sei o que, ia dar aula. Cara, e eu dava, um curso que eu comecei a lecionar, era a aula de sábado e domingo, dava oito a dez horas por dia. Então, começava às oito da manhã e terminava às seis, oito da noite. Isso sábado e domingo. E eu lembro que era muito complicado porque o sábado, quando não era o sábado inteiro, pelo menos até metade do sábado, era convencendo o pessoal que eu tinha critério para estar ali. Então, os alunos da pós-graduação, os outros médicos, ficavam, sabe, era um bombardeio, cara. Eles primeiro me sabatinavam, aí depois eles seguiam adiante a aula. E era muito difícil porque era um curso que eu lembro, eu tinha de quinhentos a setecentos slides. Então, você que está acostumado a dar aula, dois dias, dois dias, quinhentos a setecentos slides, é muita informação. É muita informação, porque eu ficava indexando tudo, tem um artigo desse que fala isso, tem um artigo desse que fala aquilo. E assim, eu sempre me preocupei com aula de trazer o que a pessoa vê ali. Porque artigo ela lê na casa dela. Aliás, muito mais confortável. Ela senta no poltrona dela, põe a água do lado, está de pijama, ela lê quantos artigos foram. que ela precisa saber como que ela olha isso e como que ela conecta as coisas. E assim, o começo da minha carreira foi muito difícil porque era isso. E eu tinha, às vezes, que reverter essa situação no mínimo de tempo possível. E eu sempre entendi que não dava brigar com o aluno, você não briga com o aluno. Então, eu me colocava numa condição inferior e falei, tá bom, então você quer discutir isso, vamos discutir isso. e depois me virava para conseguir dar o resto do conteúdo. Agora você, qual foi a situação mais complicada que você viu que você reverteu assim? Cara, eu acho que foi isso. Eu, eu entrava, né, em curso, Método CIS. Método CIS é esse meu grande evento. Sei, eu conheço. 12 mil pessoas, 8 mil pessoas presencial, 4 mil pessoas. Online. Nas unidades, nós temos unidades em todo o Brasil. Então, mas tem fora do Brasil também, não tem? São 60 países, aliás, 60 cidades, né? São. Esse último foram mais de 70 cidades. Caramba! É. E aí tem Boston, Orlando, Angola, Portugal, Madrid, Espanha. E no início, cara, eu ia, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Os caras, eu dizia assim, não paga. Não paga. Porque eu me olhava adiante, quem fazia levava alguém que não tinha feito. Mas quem não tinha feito não queria estar ali. Só estava porque algum parente doido, algum amigo doido, foi, mudou a vida e arrastou aquela pessoa à força. E era a força. Então, todo início de curso, eu tinha que enfrentar um paredão de fúria. Pessoas que não queriam estar ali, era um marido que não queria estar ali, uma esposa que não queria estar ali, se você não for, eu me separo. Era literalmente isso. Sócios, filhos. então eu tinha 60% das pessoas não queriam estar ali e 40% animadíssimas porque estavam ali. Só que, meu amigo, quem não queria estar ali, os que mais não queriam iam para a frente. É incrível, era assim, quem mais não queria estava ali para me desmascarar na frente. E era logo na frente. Os outros que não queriam estar ali, mas não tinham tanta... Estavam lá atrás porque não queriam nem chegar. E os animados estavam no meio. Era um sanduíche. Então eu ia lá para convencer, então eu passava metade de um dia para justificar o curso, para me validar que eu podia dar aquele curso. Não, e você tem três dias só no Método CIS, né? E eu perdi a metade de um dia só para isso. Mas isso eu preciso te contar porque esse casal de amigos ele foi assistir o Método CIS e a esposa praticamente empurrou o esposo para ir. E ele voltou maravilhado, achou lindo, o que mais teimoso do mundo, né? E ela virou para mim e falou assim, cara, foi tão bom. Ele mudou tanto alguns aspectos da vida dele que se ele não tivesse ido junto a gente tinha se separado. Eu ouço isso muito. Agora, eu nunca imaginei que seria essa estatística, né? 40% está lá para te testar. Hoje não. Eu nunca entraria para dar aula numa situação assim. Eu não... Porque até assim, eu sei que são as pessoas que falam mal de mim, que me... até me agridem para outros profissionais e eu penso assim, cara, eu vou fazer a pior coisa possível para essa pessoa. Um dia eu vou fazer essa pessoa vir e apertar minha mão. Porque você faz uma coisa ruim para a pessoa, Paulo, pelo menos, né? Você tem aquela vingancinha naquela hora, o cara fica com mais raio de você. Aí ele tem certeza que ele estava certo, entendeu? Agora, quando você faz uma coisa que o cara tem que dar o braço a torcer, cara, aquilo é, desculpa a expressão, mas é cagar um abacaxi do contrário, cara. Então, se tiver alguma coisa pior do que isso, me conta, porque... Quantas pessoas chegaram para você para pedir desculpa? Uma pessoa. Sério? Uma pessoa. Porque eu acho que para você se desculpar, você precisa de muita coragem. Primeiro, você tem que admitir que você fez alguma coisa. É. Segundo, você pode ou não contar o que você fez para justificar a sua atitude. E terceiro, você tem que pedir desculpa, né? Eu acho que o ambiente médico é mais vaidoso. Ah, eu acho que todo ambiente profissional, assim, ele tem um pouquinho disso, né? Eu acho que o ambiente médico é mais vaidoso, porque... E impede deles pedirem desculpa. Porque você pedir desculpa, né? Infere que você cometeu um erro e médico não pode errar, Teoricamente, né? Quando você fala erro médico. Qualquer erro, o médico errou, né? É assustador. Mas esse cara, eu te falo, esse eu posso falar o nome, é do meus melhores amigos, é o Valentim, ele é nutricionista. E aí, um dia a gente estava sentado junto conversando, aí ele falou para mim, cara, Paulinho, eu preciso te pedir desculpa. Por quê? Não, porque eu achava que você era um médico bombado, que você dava bomba para os pacientes. E aí, eu estava atendendo uma paciente sua lá no norte, ele tinha um consultório no Rio de Janeiro, e eu acho que era no Maranhão, se não me engano. Aí ele falou que ele estava atendendo uma paciente minha no Maranhão. E aí ele começou, não, mas ele te dá uma coisa, Ela, não, não, mas não é possível, deixa eu ver a tua receita. Aí ele falou, eu vi a receita. Aí depois ele falou assim, não, mas ele te falou para tomar alguma coisa. Não, ele falou o contrário, que não era para tomar. Ele falou que era importante eu seguir a dieta e fazer exercício do jeito que a equipe de treinamento dele passou. E aí ele falou assim, cara, aquilo caiu na minha cara, porque a minha paciente, ela não precisou te defender, ela só falou o que você fez. E aí eu olhei para mim e falei assim, como eu sou um bosta, né? Eu olho para o cara e eu acho que ele faz de tudo. Esse teve coragem de chegar para mim, viz de desculpa. Eu dou aula nos Estados Unidos, numa faculdade, em Orlando, há muitos anos. Mas nos primeiros anos, e eu sempre dou aula julho e dezembro, eu passei, depois dos terceiros anos de faculdade, dando aula lá, passei sete anos, os alunos, os professores da faculdade, alguns alunos estavam em mestrado e tal, me pedindo desculpa. Todo ano voltava, eu queria lhe pedir desculpa. Cara, eu não sabia nem porquê, e muitas vezes nem falava porquê, mas eu preciso lhe pedir desculpa. Preciso lhe pedir desculpa. Preciso lhe pedir desculpa. A maioria nem sei porquê. Eles nunca falaram porquê, mas pediam desculpa. Bom, a constância da verdade, amigo, é... A constância da verdade, ela é... É real. É que é o que a gente é, é muito forte, né? Eu olho para pessoas, assim, que têm mídia, como nós, que no meu caso, eu acho que é um... É um acaso, assim. Eu não fui preparado profissionalmente para ter mídia. Eu só acho que parte daquilo que é a responsabilidade de um médico é esclarecer a sociedade. E eu não peço para ninguém acreditar em mim. Pelo contrário, eu peço, duvide de mim. Vai estudar o que eu te falo. Vai pesquisar. Vai escutar outra opinião. Porque eu não tenho... Eu sei de onde eu tirei. Eu sei qual é a minha experiência. Eu tenho muita tranquilidade. Não tem problema. Vai. Mas senta aqui. Vamos conversar um pouquinho. Escuta o que eu estou te falando que pode te ajudar. Agora, eu entendo que pessoas que acabam tendo essa mídia que a gente acabou construindo com o tempo, as pessoas, elas criam histórias para justificar por que você tem essa mídia. E que para caber para elas. Porque, na verdade, não é uma coisa direcionada a você. Ligar para elas o que ela não tem, o que ela não fez. Exato. E sempre há uma história. E eu comecei a notar isso, Paulo, porque quando eu comecei a conversar em podcast, bater papo. Porque é o que eu gosto de fazer. Aquele papo tranquilo, sem pretensão. E as pessoas sempre me perguntavam assim, mas como que você fez isso? Mas como que você... E não tem explicação. Eu vou lá, abro meu computador, abro meu telefone, ou eu converso com as pessoas. Qual é o teu problema? Vamos lá. Você está com dúvida, do quê? É muito engraçado que parece uma sabatina de livre docência todo dia. Porque vai conversa de pingulim a roda gigante. Não tem o menor... Não tem a menor constância. Está falando uma coisa aqui, e aí o cara... Ah, eu briguei com a minha namorada. E agora? O que eu faço? É uma maluquice. Todo dia de manhã. E o que eu faço é atender as pessoas, é conversar com as pessoas. Agora, como que isso se torna é a constância. Ninguém sabe quanto tempo eu fiz. Eu marco lá. A gente está na... Se não me engano, Sexagines, uma terceira live. 600 lives de manhã já. Então, quer dizer, isso é antes da pandemia. E quando eu abri a live de manhã, porque eu tinha que fazer meu aeróbio, tinha 10 pessoas. Você faz que horas? 7 da manhã. Eu abri a minha live lá de manhã, mas tinha 10 pessoas. Eu falava com 10 pessoas. Porque 10 pessoas é importante. Coloca 10 pessoas na frente da gente aqui, você vê o quanto é importante. Para elas? Sim, exatamente. Talvez não seja tão para você, mas para aquela pessoa pode mudar uma vida. Exatamente. Pode impedir ela de fazer uma bobagem, pode ajudar ela a sair de uma bobagem que ela cometeu. Porque eu sei que ninguém vai estar 100% capaz de estar próximo de mim. Não é todo mundo que vai. Eu tenho um horário de consulta, uma agenda de consulta que é limitado. Eu começo 9 da manhã, 10 da manhã e vou até 9 da noite, às vezes 10 da noite. Não adianta. Eu não consigo atender mais que isso. Quer dizer que se você for ver quantos slots de atendimento eu tenho por mês, sei lá, tem 150, 200 slots. Numa live tem 4 mil pessoas, 3 mil pessoas. Onde que eu vou colocar esse pessoal? Então ali é a chance da gente conversar. A gente consegue conversar ali. E eu vou respondendo as perguntas que eu consigo ver e puxando para assuntos que são as decorrências dessas perguntas. Por que a minha opinião é assim? Por que eu acho que você deve fazer assado? Ou por que você está querendo isso? Porque pode ser que tenha um problema. Então, teve uma situação curiosa. A gente estava numa feira na BTFF ano passado e estava numa mesa redonda respondendo a pergunta do pessoal. Um dos caras levantou e falou assim Ah, eu queria perguntar a você como que faz para ter bastante seguidor. Aí eu perguntei para ele assim Quantos seguidores você tem? Ele falou Ah, eu tenho um pouquinho. Não passa de 20 mil. Eu falei, é mesmo? Aí eu falei assim Sobe aqui em cima. Aí ele veio, subiu. Dá a mão para a Roberta. Ótimo. Agora eu vou descer. Olha para a sua frente. Tinha umas 2 mil pessoas na sala. É pouca gente ou é muita? Aí ele, cara é muita gente. Falei, então você tem 10 vezes mais que isso. Agora começa a falar coisas da sua profissão. Aí ele Fala o que é importante para eles ouvirem. Exatamente. Não para o que te interessa para eles falar mas algo que agregue na vida deles. Algo que mude a vida deles. Aí eu virei para ele e falei assim Se quer que eu te ajude eu vou te fazer pergunta, tá? Aí você vai me falar Aí eu fiz uma pergunta para ele Aí eu perguntei Como que você se sentiu? Importante. Eu falei, então Então todo dia você tem a oportunidade de falar para 20 mil pessoas que é 10 vezes o que está aqui e você acha que isso não é importante? As pessoas elas não entendem mais o que é o contato. O digital ele meio que suprimiu o que é essa percepção da influência que a gente causa para o bem e para o mal. De cada atitude que a gente toma para o bem e para o mal. E elas começaram a se sentir desvalorizadas mas elas não percebem o quanto elas são importantes na vida de outras pessoas. Paulo, se você fala para 200 pessoas cara, você encheu uma sala de aula. Se você fala para mil você encheu uma quadra. Se você fala para 50 mil você encheu um estádio. Isso é muita gente. e eu vejo pessoas que falam assim mas se eu tivesse tantos milhões de seguidores o que ia mudar? A pessoa tem que perguntar o que te motiva. É o teu sucesso? É a tua fama? É o teu dinheiro? Ou é a vida daquela pessoa? A gente teve uma falha ontem a equipe deu uma falhada em um evento meu e tinham 400 pessoas Bom, 400 pessoas eu tenho Petit Comité Mas o meu empenho foi como se tivesse 30 mil pessoas Teve uma vez que porque aquela pessoa é importante uma pessoa é importante Ontem eu fui fazer um amigo meu um mentorado meu pediu que eu desse uma palhinha ele está fazendo um reality ele pediu que eu passasse lá no reality dele eu fiz uma ponta e depois do reality dentro do reality me entrevistaram ali nos bastidores algumas coisas tinha o câmera eu vi que o câmera estava com problema eu li aquele cara e eu disse cara tem três filhos você não está dando limite para os seus filhos mais velhos aí já começou a chorar ali aí começou a chorar eu disse ó, você tem que ser paciente você não vai impor limite com com explosão aí falei um pouquinho e tal eu não precisava falar aquilo mas eu vi para mim era claro como é que eu não ajudo uma pessoa porque uma pessoa é importante tá entendendo? as 400 pessoas são importantes então se eu faço por mim ok só vou fazer o que tem ganho mas se você faz pelas pessoas você vai fazer uma live apaixonado com 10 pessoas vai fazer uma live apaixonado com 200 pessoas com 2 mil pessoas com 10 mil pessoas ou você vai conversar apaixonadamente com uma pessoa só e você vai se sentir bem é verdade você esquece a sensação você tem algo você tem algo para dar você tem algo para aprender você tem algo para dar para contribuir e quando você está preocupado com o número não necessariamente você está preocupado com qualidade ah, não ah, eu quero ter 10 mil então você não está olhando para um porque é impossível você olhar para 10 mil você está olhando para você só para você eu sou casado com uma pessoa muito especial e a gente estava em Portugal trabalhando para caramba vocês trabalham juntos? sim, sim juntos mas cada um em uma área eu trato da parte esportiva ela trata da parte de nutrição comportamental e a gente vai dar aula em Portugal duas vezes por ano a gente tem um curso lá de como é que chama? de créditos porque eles precisam de créditos para manter licenças profissionais bom, trabalhando, trabalhando, trabalhando aí liga minha filha mais velha 19 anos ah, é porque minha amiga chamou que ela quer que a gente vá no parque tal piriri pororó e tinha que pegar a estrada de carro e minha filha recentemente chegou no Brasil ela estava aqui e você estava lá e a gente estava em Portugal e minha filha no Brasil e aí a minha mulher falou assim filha não quero que você vá não, mas por quê? porque ela falou assim porque você nunca pegou a estrada e porque a gente tem medo do que possa acontecer de você não está na sua rotina e a gente está em Portugal há 10 horas de viagem de avião para poder chegar e ir para acudir você pode não ir você pega o avião na mesma hora exatamente e aí a minha esposa falou você pode não ir aí ela relutou um pouco ah, discutiu mas a relação que a gente tem é muito boa agora é uma mulher tem 19 anos faz faculdade tem o carro próprio você vai falar ah, você não pode ir no parque tal guardou aí aí recentemente a gente foi para o para o fazenda do meu pai e a Roberta falou assim você vai dirigindo ela sentou no carro toda feliz porque ela adora dirigir sentou no carrinho dela a gente foi no carrinho dela e estamos indo para o sítio e ela começa ah, e agora? eu entro em que cabine do pedágio? ah, e que faixa que eu fico? ah, tem uma pessoa atrás o que eu faço? ah, eu acelero eu não acelero ai mãe, mas 120 é muito rápido então, mas aqui essa pista é 120 filha ah, e agora? então foi, foi, foi perguntou tudo na ida perguntou tudo na volta aí a gente parou para comer alguma coisa quando a gente chegou aí, assim eu sinto que a minha mulher ela é muito generosa né? e eu não pude perder a oportunidade eu virei para ela e falei assim Duda, você entendeu filha por que que a gente não queria que você fosse para uma para um parque junto com seus amigos com a gente longe daqui você entendeu que a estrada ela olhou assim você entendeu que a gente todo mundo estando no carro estava prestando atenção em você ninguém estava fazendo algazarra ninguém estava fazendo bagunça ninguém estava com gritaria e você estava aprendendo você aprendeu exatamente na prática você viu como é complexo a coisa agora imagina você nunca tinha dirigido em estrada você ia pegar uma estrada você ia andar 120 km por hora cheio de amigo brincando você ia cheio de amigo brincando bagunçando fazendo barulho na tua orelha você acha que podia dar certo uma coisa dessa? ela falou é verdade então tá bom então essa temperança que você fala é uma constante com o filho é a amorosidade da forma que você aborda vocês tem uma menina? a gente tem duas tem uma de 19 e uma de 12 a de 19 acha que é adulta a de 12 tem certeza absoluta impressionante é desse jeito é desse jeito a minha está com 19 agora ela está começando você acha que eu não sou tão adulta assim agora agora ela está começando a entender que ela não é tão adulta não a mais velha ela fazia plano assim quando ela estava mais adolescente não porque eu vou ter uma casa assim porque eu vou ter não sei o que porque eu vou blá 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 aí ela namora um menino que é inglês né e que ela conheceu num cruzeiro e aí ela já começou é eu estou meio preocupado desse negócio de casar de morar fora de casa como é que vai ser como é que não vai ser aqui está tudo tão bem é assim começando a ter noção da realidade né ah cara quando começa a molhar os fundilhos da calça a pessoa pensa duas vezes a minha que tem 19 com 12 anos ela chegou e disse pai eu quero que faça com você senta aqui eu disse tá bom sentei pai está tudo resolvido eu disse que foi ótimo filha fala mais você vai fazer o seguinte você vai me dar um apartamento igual o seu você vai me dar um motorista um carro bom e não precisa mais cuidar de mim eu cuido de mim está combinado eu disse filha deixa eu ver se eu estou entendendo você quer um apartamento igual o nosso você quer um carro motorista a casa toda e eu não preciso mais é pai você não precisa mais dar ordem em mim eu cuido da minha vida eu já tenho 12 anos só quero apartamento motorista casa e tudo mais eu disse tá bom eu vou conversar com sua mãe a gente vai conversar sobre isso depois mas ela segura que não precisa de pronto está tudo resolvido ela sabe eu vou conversar com sua mãe você ainda falou não vou falar com sua mãe tranquilamente eu não queria desmontar essa autonomia dela mas depois eu desconstruí até ela ver e dizer não dá não o que você fez entregou um boleto de filha vai lá paga esse boleto aqui vai lá fazer o supermercado qual o boleto da sua escola vai lá eu falei do supermercado filha tá noite vai fazer o supermercado será que você vai vamos fazer o supermercado carrinho compra as coisas pra sua casa você levou ela a gente ia né só que dessa vez ela teve que comprar e aí ela não comprou nada começou a botar besteira e ela sabia que estava botando besteira filha vai aí faz comigo ah tá bom me ajuda e depois a história mas ela ainda por muito tempo ficou convicta que ela merecia morar só esse é um exercício excelente você sabe que a Duda ela a Maria Clara mais nova a gente tem que empurrar a Duda a gente tem que segurar é mas com 13 14 anos a Duda era super independente é o que eu te falei morar sozinho vou fazer isso vou fazer aquilo a Duda e a Júlia então botar as duas juntas não domina o mundo e a gente fica olhando e aí o que aconteceu a Duda ela ela teve essa conversa com a minha esposa aí a minha esposa falou é então tá bom então vamos fazer o seguinte segunda-feira depois da aula a gente precisa de ajuda no consultório você vai ficar lá na recepção e você vai ajudar a gente você vai falar com o paciente atender você vai ver o que é o pós-consulta ela toda feliz ah eu vou toda feliz que ia trabalhar primeiro dia ela tava exausta largada de cansada e a Roberta e aí como foi nossa mãe cansa né falei então isso é um dia tá vendo as meninas que trabalham com você faz isso todo dia é a realidade é maravilhosa né não e ela é bem marrenta né porque ela ainda ficou trabalhando com a gente uns seis meses assim uau e aí sim opa o que é filha de Roberta Carbonari é uma carbonarinha eu ali eu entreguei só a falta de juízo né o resto não tem nada a ver é da mãe o que ela ficou aí quando ela tava por cima ela falou não agora eu posso desistir porque agora eu tô por cima então eu não tô desistindo tô bem na fita não tô desistindo eu tô fechei o ciclo passando a bola é diferente exato fechei o ciclo agora tá tudo bem mas ela ficou marrenta e aí ela entendeu muita coisa de valor assim de dinheiro de dificuldade como é que você faz pra criar um filho eu tenho esse dilema eu tenho eu tenho prosperidade financeira aí você vai perguntar pra mim de criar filho tá bom e como é que eu crio um filho dentro dos limites dizendo não é pra que ele não ache que a vida é fácil e não se empenha já parou pra pensar sobre isso eu penso todo dia né desde que eu e a Roberta a gente ficou junto a gente pensa isso todo dia porque criar um filho primeira coisa é um ato de dois total eu não acho que eu não me sinto nem confortável nem correto de tomar uma atitude com as minhas filhas sem a anuência da minha esposa segunda coisa eu acho que a nossa ação ela tem que ser respeitosa então eu me preocupo com o respeito que as meninas tem pela Roberta então eu nunca briguei com a Roberta na frente delas nunca levei minha voz quando a gente tá junto eu sempre a gente sempre namora então as meninas vê a gente de mão dada vê a gente se cumprimentar com um beijo na boca não é cumprimento não é se engolir mas elas veem carinho então elas olham pra mãe delas com respeito elas não veem ninguém o respeito que você dá à mãe delas exato porque eu preciso que elas respeitem a mãe delas então se meu pai respeita porque se eu brigar com a Roberta na frente se eu gritar se eu fizer qualquer coisa elas vão fazer igual quem que me garante que não eu tô abrindo um precedente então a questão da doença você vai ensinar elas como é que a mulher é tratada se você tratar mal sua esposa elas vão crescer e vão procurar um homem que trate ou elas vão permitir que um homem trate elas assim segundo lugar eu nunca trato elas assim eu dou bronca mas eu não grito eu não levanto minha voz de jeito nenhum e eu falo aquelas coisas duras com essa voz que você tá falando eu falo o diabo pras duas tanto pra 19 quanto a de 12 mas eu falo aqui e vou desmontando e eu não deixo de perder a oportunidade de falar não pras pequenas coisas uau porque as vezes uau fala de novo isso sabe o que acontece é que a gente espera pra coisa ficar no limite pra falar não não pode na minha percepção você tem que falar não pras pequenas coisas ah eu quero não não mas isso não faz mal faz mal sim porque se for uma coisa que tá fora daquilo que é a nossa linha de valores ou de consistência ela vai achar que é confortável pra fazer isso quando for uma grande coisa né então aquela história ah eu vou sair sem avisar ah mas amiguinha aqui do prédio tudo bem mas quando não for e a sociedade moderna tem um negócio assim não não pode dizer não uma criança tinha uma bobagem fala assim uma criança houve não sei quantos mil nãos até não tem palavra mais importante de uma criança do não sim não significa limite ué você como adulto quanto sim você escuta imagina eu ainda me eu ouso a dizer que quem cria seus sims é você porque você só escuta não comigo é sim eu só escuto não é profissionalmente e pessoalmente ah eu não segui a dieta ah eu não fiz o exercício eu não tomei o remédio eu não quero fazer isso o meu dia não aí eu vou criar uma criança que só sabe ouvir sim acabou o mundo vai triturar ela não vai ser depressiva vai ser infeliz insatisfeita né imagina se eu escrevesse do jeito que eu quero escrever então pode escrever assim não médico tem acento não mas eu posso não aqui tem uma vírgula não não você não pode escrever assim porque senão ele não vai entender ó eu vou ler pra você o que você escreveu você entendeu alguma coisa não você escreveu isso é como o não pra mim é como um placas de trânsito é o sinalização de trânsito o não não ultrapasse não não ultrapasse a velocidade não ultrapasse o carro não faça isso aqui tem uma curva Paulo e o que acontece quando eu tenho o não os não certos eu saio do ponto A e chego no ponto B perfeito porque o não impõe limite limite impõe segurança segurança diz que eu vou concluir uma jornada eu complementaria com você que o não é pedagógico é o sim nem sempre é isso aí é que nem vitória o que você aprendeu com as suas vitórias você não aprendeu nada você ficou feliz você aprendeu com as suas derrotas verdade então eu acho que o não é uma forma fascinante de você ensinar agora existem formas de não é tem o não que é o não ríspido aí não dá você não pode pôr raiva no não senão a pessoa fica com raiva do não e ela tem que aprender que o não não é uma coisa que ela tem que sentir raiva é que ela tem que se sentir estimulada pra buscar o sim e tem o não pior que é o não que a gente lida na fase adulta que é o não escondido de sim é o talvez fala mais cara eu acho que o sim ele é sempre direto vamos fazer tal coisa? vamos agora o não ele pode se esconder na forma de de depois talvez quem sabe depende isso é não então sempre que alguém falar pra você talvez quem sabe depende vamos marcar então é não é não e a gente tem que saber lidar com isso porque aí aonde que eu acho que acontecem os conflitos as pessoas elas assumem que esse não escondido é um sim isso cria expectativa e aí o que que acontece você cobra a pessoa pela expectativa que você criou e frustra exato e a gente frustrada não funciona bem é frustrável sim eu vejo muitos pais pais que ouviram muito os não 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 de maneira errada perfeito os não dos pais os não da vida os não os não os não e aí diz não, não posso dizer não pro meu filho porque vai frustrar cara é bom que você frustre seu filho porque se você não frustrar seu filho o mundo vai frustrar seu filho é bom ele aprender a lidar com a frustração hoje e você ensina em casa com amor e respeito à frustração do que o mundo de forma perversa ensinar ele a viver a frustração e vai ser difícil ele se frustrar na fase adulta eu falo que a gente tem a Roberta ensina isso de um jeito eu ensino isso do outro eu sou um grosseirão aí as crianças chegam ah, aconteceu isso mas o que você fez? ah, eu fiz isso querida você se lascou isso acontece agora vamos dar a volta então eu não ofereço eu não dou desculpa pra aquilo que aconteceu eu ajudo ela a resolver você não cria narrativas que validem ela possa se exatamente se vitimizar você acaba com qual é a narrativa de vitimização? exatamente perfeitamente eu não tenho eu falo eu não tenho filha coitada é isso aí você vai desculpar mas eu não tive carro com 19 anos eu não pra minha filha mais nova eu não fiz middle school eu não eu estudei inglês na escola pera lá acorda ó vem a Roberta ela fala um não que é um não muito elegante ela fala assim que tal se então quando as meninas elas viram e falam uma coisa que é um tipo um não mas aquele não pá não parede que você vai trombar e vai cair pra trás ela vira então que tal se a gente fizer assim as pessoas ah, ótimo a Duda aprendeu isso quando ela era pequenininha a Duda tinha uns 9 anos eu virei pra Duda e se a gente tivesse tal coisa ela olhou pra mim assim ela não queria fazer ela que tal se ela foi filha da mãe aprendeu começa a funcionar os dois lados eu já tenho uma forma de fazer posso falar um palavrão podemos falar light pode, claro tá bom eu tenho a teoria da cagada normal é a cagada mortal ok interessante fala mais cagada normal é aquela que você faz inadvertidamente né minha filha vai lá coloca um ovo no micro-ondas porque ela acha que vai tudo bem pá explodiu ok ela já se lascou porque ela vai ficar sem comer ela vai ter que limpar o micro-ondas né já foi punida normal ok parabéns já tem o preço do erro e veio um ensinamento embutido né então ela já pagou o preço ela aprendeu nunca mais ela vai colocar o ovo inteiro no micro-ondas né primeiro por medo depois por inteligência né agora tem a cagada mortal a cagada mortal né como a cagada normal já tem o castigo a cagada a cagada mortal ela não tem o castigo embutido o castigo aí é o que dou ah ok e a cagada mortal é simples né papai falou que não ia funcionar e você foi lá e fez né ou seja você deixou de ser uma pessoa sábia e você quis aprender com seus erros ótimo né que é um custo muito grande né aprender com os próprios erros porque talvez você não consiga sair deles depois né e não vou contar qual das duas uma das duas fez uma arte né e aí a mãe dela se ficou louca da vida braba que nem uma pimenta o que eu vou fazer você falou não não vai fazer nada e aí ela veio pra mim uma das duas falou assim ah eu já sei que eu tô de castigo né eu falei aham quando não sei como assim eu falei não sei quando me interessar você fez uma coisa que eu não gosto o castigo é você passar por isso passou Paulo mas passou muito passou uns quase oito meses assim aí ela tinha uma festa no sábado e outra no domingo aí ela já chegou pra mim com as orelhas murchas eu sei que eu tô de castigo ainda né eu falei tá é porque eu tenho a festa no sábado e no domingo eu falei ótimo qual que você mais quer ir a do sábado eu falei ótimo você tá de castigo sábado por que você fez isso eu falei filha deixa eu te entender uma coisa se você vai na festa do sábado e não vai na do domingo você não vai entender a lição você não pagou um preço pelo que você fez isso é impunidade se você não pagar o preço agora você vai repetir lá na frente e você vira mau caráter porque você vai sentir que valeu a pena você fazer a bobagem que você fez ah perdi essa festa mas tudo bem e aí você vai sentir que você me enganou se você não for no sábado e for na do domingo é diferente o valor você vai pensar que besteira que eu fiz e você não vai ficar com raiva de mim você vai ficar com raiva de você você é óbvio que você tem a oportunidade de ficar com raiva de mim eu sou seu pai eu não sou seu tio se eu quisesse ser legal eu seria seu tio ou seu avô não é o caso eu preciso te educar e eu preciso que você olhe pra você ela olhou pra mim assim ah tá bom aí chegou no domingo e aí você vai querer ir na festa falou eu tava pensando o que aconteceu e eu nem tô animado eu tô chateado tô pensando o que eu devia ter feito assim senão eu tinha ido na festa que eu queria ir puta gol 10 é do jeito que acontece aqui em casa é do jeito que acontece aqui em casa é às vezes eu vou dar uma ordem não mas pai e assim a Camila disse que eu errei é a Camila ela joga na minha cara sempre você ensinou seus filhos a argumentarem demais eles argumentam demais é insuportável eu quero mãe fica argumentando 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 eu disse amor é bom eles aprenderem a argumentar porque na vida eles não precisam argumentar lá na frente agora é com a gente mas depois é com a vida eles não vão desistir fácil do que eles querem mas é chato demais e tal mas aí chega um momento que é tão óbvio e tudo que eu digo a Camila é mais direta incisiva sim eu sou mais mais político eu digo porque e eu e eu converso eu explico debate debato deixa eles perguntarem por isso que ela disse que eu e aí chega uma hora que é tão óbvio eu disse filho ou filha você não pode me impedir eu exercer o meu papel de pai não é verdadeiro não é justo eu tenho que ser pai eu sou seu pai você só tem a mim como pai você está querendo me impedir quando eles tiveram noção nem entendimento eu sou seu pai você não pode me impedir de exercer o papel de pai e pai diz não o pai direciona o pai diz que não pode o pai diz o caminho que tem que seguir você está me argumentando para eu não ser seu pai é ruim ter pai você não quer um pai que te oriente que cuide de você que zele por você que te proteja e olha assim é pai você está certo está bom está fechado o acordo é bom para você é é o que precisa ser feito é pronto fica tudo na paz você não pode me impedir de ser seu pai não é justo com você nem comigo você colocou em palavras uma opinião que eu tinha assim intuitivamente muito obrigado por isso o que eu te falo assim devolução é que teve uma época que eu estava me preocupando demais se eu ia ser um bom pai era uma coisa que dominava o meu dia porque eu trabalhava para caramba eu saia de casa quatro da manhã para voltar onze da noite a gente morava na zona norte e meu consultório era na zona sul no Brooklyn quer dizer praticamente não tinha vida e eu me preocupava muito com isso e um dia eu estava deitado na cama com a Alberta e eu falei para ela soltei ela falou assim fica tranquilo que o bom pai é o bom filho que cresce uau e aquilo aquilo me acalmou né agora observando meu pai né eu descobri mais algumas coisas né eu descobri que na verdade você começa a entender o que que é ser a a um bom filho quando você se torna pai é às vezes a gente aprende as coisas do contrário e aí você consegue avaliar as coisas e eu comecei a respeitar meu pai você entende seu pai quando você se torna pai você entende seu pai começa a olhar de maneira completamente diferente e aí você entende o que é ser um bom filho e aí você começa a fazer uma autocrítica putz será que eu fui um bom filho? é poucas pessoas pensam nisso viu não e eu me preocupo com isso porque meu pai hoje Paulo ele tem 69 anos novo né ele é novo e cara ele já passou por tudo na vida ele passou por muita dificuldade assim já lidou com muita gente difícil ele ele passou por maus bocados assim e ele superou as coisas você tem pai e mãe? tem pai e mãe graças a Deus são casados? não eles são separados inclusive eu vivo uma situação muito especial eu tenho duas mães a esposa do meu pai e a minha mãe né então e isso é uma coisa que também não tem preço na minha vida porque o que que acontece? minha mãe ela é só emoção né ela não é uma pessoa destemperada mas ela é emoção minha mãe é um coração completamente né carinho amor cuidado prevenção preocupação o meu pai ele é um cara mais é racional é ele é bem racional bem estoico né e só que ele tem ele esconde ele esconde atrás disso uma emoção muito né também que pra ele é muito intensa mas ele consegue colocar uns paredões na frente então quando tinham decisões que eles iam tomar sempre tinha emoção a Heloisa né a minha mãe que é a esposa do meu pai né ela me puxava Paulinho é assim 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 então ela fazia o papel de um fiel da balança como se ela equilibrasse aquela relação antes que a parede quebre e a emoção surja e porque ela notava que de alguma forma toda a situação que a gente vivia trazia uma carga emocional que eu não era um cara pronto pra lidar com isso e que ela tinha um papel ali que não tem mais ou menos ou ela estragava isso ou ela melhorava não tem ah eu não vou me meter estraga é a omissão é erro exatamente exatamente eu sempre vivei isso com ela então muitas coisas eu adquiri força não foi com meu pai com minha mãe foi com a Heloisa legal que sempre cumpriu esse papel e que não é a mãe brava sabe é a pessoa pé no chão então quando a coisa né complicava assim entre as atitudes que iam acontecer ela chegava a mãe sábia é ela falava uma coisa que porque assim que é uma ligação atípica na vida né é uma ligação com mulher que ela não é de sangue ela não é minha mãe ela não é minha filha ela não é minha amante e ela não é minha amiga ela é a esposa do meu pai a quem eu devo respeito né a priori né mas que a nossa vida junto fez desenvolver carinho amor reconsideração né então essas coisas foram importantes na minha formação e aí conversando com meu pai é um complemento é um privilégio é um complemento a algo exato é um privilégio quem pode ter duas mães cara é complicado isso né é um reconhecimento sabe que na vida você teve mais gente pra te dar suporte né e eu tava conversando com meu pai sobre essas coisas né e ele e eu virei uma coisa pra ele e ele me olhou de suas lá e eu falei assim pai você sabe que eu descobri uma coisa do seu jeito de ser pai porque a gente tava falando das crianças tava falando das minhas filhas né aí ele falou o que eu falei o senhor tem o senhor organizou tanto sua vida né porque ele é físico né físico 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 teórico uau professor ele é professor você sua veia acadêmica eu sempre fui muito cobrado por isso sabe isso é um território bem espinhoso meu pai sempre me cobra muito né tanto que assim eu não fui fazer carreira acadêmica e a Roberta foi a Roberta terminou o mestrado vai fazer o doutorado pro meu pai ele tem o ranking dos filhos dele assim primeiro minha mulher depois o cavalo dele depois vem eu e o Guilherme te juro por Deus o meu irmão ele fala assim ah o pai tá tá com o nosso irmão lá não é fazendo o que cavalgando ele mas a Roberta vem na frente ah com certeza né e aí um dia a gente tava nessa conversa e eu falei pra ele eu notei uma coisa do senhor de ser pai aí ele falou e o que eu falei o senhor é tão organizado que o senhor organiza as coisas em gaveta falar com o Paulinho aos 15 anos falar com o Paulinho aos 18 anos falar com o Paulinho quando entrar na faculdade falar com o Paulinho quando sair da faculdade falar com o Paulinho quando servir o exército falar com o Paulinho quando terminar a residência falar com o Paulinho aos 30 anos falar com o Paulinho quando ele começar ele planejou o estudo e aí ele começou a rir assim e isso eu já tinha 40 anos já ele tinha 60 né e ele começou a rir e se emocionar porque eu acho que vem daquilo que a gente falou antes o que a gente procura gratinão e reconhecimento é e eu acho que ele não esperava que eu falasse pra ele que eu identificasse isso o cuidado o zelo o amor e que eu fosse grato por isso né então ele foi pego de surpresa e a gente tem duas reações muito normais quando a gente é pego de surpresa que nem é uma piada você ri você não consegue preparar a emoção que você quer mostrar vai vir exatamente ou você se emociona é nossa cara é difícil falar isso porque eu nunca tinha visto meu pai chorar nunca 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 meu pai Paulo meu pai nunca falou eu te amo ele sempre agiu demonstrando isso mas ele nunca na minha vida falou eu te amo agora não tem um dia na vida dele que ele não tenha agido dessa forma e aí eu falei pra ele mais alguma coisa e ele virou e falou assim calma filho isso daí é a gaveta pro 50 tá e o lindo dele tava com lágrimas assim foi uma coisa bem especial cara bem especial que privilégio poder chegar à cidade conectado ao pai pô é demais e hoje a gente pensa que é mais que a gente vai fazer junto né porque tempo urge cara ele mora aqui? mora aqui ele fica mais tempo na fazenda do que aqui em São Paulo mas a gente a gente consegue se organizar e eu vou abrir meu coração com você aqui que honra fica à vontade eu sou o arrimo da casa dos meus pais né então tudo lá depende de mim e já dependia antes mas até meus eu tenho 56 eu acho que até os meus 50 49 é como se eu fosse meio invisível e já era o mantenedor deles mas eu me sentia invisível eu vivi invisível pra eles por muitos anos eles passaram por muitos problemas vida não foi fácil a gente morava no Rio de Janeiro foram pro Nordeste a vida é difícil eles tinham muitos problemas e tal não justificando mas eu era o filho invisível eu me sentia pelo menos o filho invisível e de repente eu fiz uma cirurgia de pálpebra aos 49, 50 anos esse é o marco né não foi por causa da cirurgia e eles estavam moravam no Maranhão na época moravam em Fortaleza e de repente eu vi eles me vendo não aconteceu nada e talvez algo espiritual e não importa a idade você se sentir visto importante pros seus pais pertencente a eles e conectados a eles é bom em qualquer faixa alimenta a alma em qualquer etapa e ninguém sabe acho que só a Camila sabe disso e depois disso a amizade que eu construí com meu pai nós andávamos bem mas eu continuava meio que invisível né e hoje meu pai fala filho eu te amo filho você é o filho 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 e ele é durão ele também eu não lembro meu pai ter dito eu amo a vida inteira né a gente brincava assim eu disse pai eu te amo também também né e hoje ele tá com 80 anos lúcido 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 ativo e 100% dirige e tal mas ver ele olhar pra mim encher o seu pai encher os olhos de lágrima e dizer filho eu te amo filho te amo e ligar e eu ligar e aí pai como é que tá as coisas e tal como é que tá as coisas filho saber que eu te amo é bom demais é bom e poder ter isso em algum momento né poder conquistar isso né não tem preço não tem e eu te falo que assim esses comportamentos e aí eu começo a olhar os comportamentos porque como eu te falei meu pai ele sempre foi pai ele nunca foi tio nunca foi brother nunca foi meu amigo pai né é o pai do não é o pai do vai por aqui porque vai dar errado porque eu já eu já me deu errado meu pai não tinha tanta explicação assim não meu pai parava no não mas por que não por que não mas ok pai eu tô entendendo que é não e por que não mas por que não me explica explica o que menino é não só que era no nível mais intenso não meu pai ele debatia e ele sempre fez assim ele olha que engraçado ele usa essa exatamente esse gestual eu falava alguma coisa pra ele e quando ele não gostava não concordava e queria que eu fizesse outra coisa ele pegava punha a mão no queixo e falava assim hum cobrindo a boca ou não cobrindo a boca cobrindo a boca tá ele queria dizer coisas terríveis pra você e tava se controlando muito provavelmente muito provavelmente e ele fazia assim ele olhava pra cima e falava assim eu consigo ver meu pai fazendo isso eu enxergo ele fazendo isso e ele ele sempre foi muito esse cara que cobra que faz porque é a função do pai é tirar o melhor do filho aí foi outra coisa que eu descobri com ele outra coisa que eu aprendi com ele que foi um dia sentado no meu consultório meu primeiro consultório era um consultório que ficava na Sansão Alves dos Santos ali no Brooklyn até então eu atendia em consultórios de amigos meus atendia de um amigo meu do Ciros que ficava na Avenida Paulista fisioterapeuta eu atendia lá e aí eu fui pro meu primeiro consultório isso em 2000 se não me engano 2009 ou 2008 e tava o consultório funcionando as coisas andando tudo bem e aí meu pai veio me visitar e nessa época minha sala tinha um sofá a gente sentou no sofá e ele tava falando ah porque você tem que fazer isso você tem que fazer aquilo você tem que fazer aquilo você tem que fazer isso isso, isso, isso e assim era como se ele estivesse desprezando todo do meu esforço falando assim cara não vale nada não fiz nada certo não fiz nada certo e foi exatamente essa pergunta que eu fiz Paulo sem tirar nem pôr foi essa pergunta que eu fiz eu lutei tanto fiz tanto não fiz nada certo ele olhou pra mim e falou assim você fez tudo certo difícil falar isso é honesto e ele ele falou você fez tudo certo a gente tem filho pra ser melhor que a gente só que em ordem das coisas funcionarem eu tenho que fazer o que eu fiz obrigado eu tenho que fazer o que eu fiz e ele é estoico mesmo né duro e falou duro assim olhando pra mim e ele virou e falou assim que é o que eu te digo que é o jeito de falar eu te amo né eu tenho muito orgulho de você cara minha cara caiu assim porque eu tava pronto pra brigar com meu pai brigar assim tava pronto pra desentender falei pô o que você quer que eu faço agora o pulo sai correndo e voa você quer que eu ganhe um milhão de dólares o que eu preciso fazer né e ele simplesmente falou nada que tava tudo certo né e que tava tudo tudo andando e como a nossa vida teve teve uma série de coisas né porque imagina são pais separados né era uma situação eu morava em Marília ele morava em São Paulo ele teve que recomeçar a vida dele dificílimo né hoje sendo esposo tendo família eu fico imaginando cara o que que esse cara não passou né constituindo a família dele de novo né reconstruindo tudo você teve outro irmão tenho tenho sim é o Guilherme que pra mim é o melhor médico que eu conheço ele é sensacional ele é um dermatologista assim médico que não é filho da sua mãe biológico não ele é filho da Heloísa da Heloísa né e é meu irmão meu irmão absurdamente assim né e aí a gente ficou em silêncio ele entendendo tudo que tava acontecendo ele falou assim escuta tem coisa da nossa vida que talvez seja melhor a gente não falar porque senão a gente se explode e foi tão difícil a gente conquistar o que a gente tem hoje até aqui que não vale colocar isso em risco porque não são coisas que vão mudar o que aconteceu mas podem mudar o que vem daqui pra frente isso é sensacional a gente eu acho que por conta da da fragilidade das pessoas Paulo a gente vive num mundo onde o passado é incerto a gente fica tentando mudar o que aconteceu pra caber naquilo que é a nossa capacidade de compreensão pra tirar o nosso sentimento de culpa pra fazer com que você se sinta um pouquinho melhor mesmo sabendo que você foi o seu pior e qual é a solução pra isso? pra lidar com o passado olha em primeiro lugar acho que é a terapia sabe que eu acho que divide a população em duas quem faz terapia e quem faz terapia e quem não faz mas eu acho que se você não vai fazer uma abordagem direta assim é você olhar pro passado como algo que você deixou pra trás o passado serve de referência ele não serve de caminho é como eu entendo sabe as pessoas elas estão olhando pra um passado e querendo mudar ele pra caber naquilo que é a narrativa delas de vida pra poder descobrir um caminho não o passado é referência o caminho tá na frente é isso o retrovisor ele é menor do que o para-brisa porque você não dirige o carro olhando pra trás você dirige o carro olhando pra frente se você for dirigir seu carro olhando pelo retrovisor você vai bater ele você vai causar um acidente e eu acho que o que ele tava me falando naquele momento talvez essa seja a gaveta dos 50 anos é falar calma calma que quando a gente tiver distanciamento suficiente disso aonde não tenha risco de arriscar qualquer coisa do nosso presente futuro pode ser que a gente fale disso se interessar se for necessário exatamente se for pra melhorar alguma coisa se não for pra melhorar nada deixa lá deixa lá passou é o passado let it go eu digo que o passado pra mim e eu busco viver isso e isso me faz muito bem eu olho pro passado ou eu celebro ou eu aprendo perfeito é o que eu penso também é pra dá pra celebrar celebro dá pra aprender eu aprendo mas ou eu celebro eu aprendo ou eu celebro ou eu aprendo o passado não vai ser incólume o passado não vai ficar por passar e pronto não cara ou eu celebro ou eu aprendo mas agora é daqui pra frente eu acho que essa também é uma frase do Napoleon Hill que a gente falou que você você não pode ser um coitado você não pode ser uma vítima das circunstâncias porque se você for se apresentar como coitado as pessoas vão te reconhecer como tal e você tem duas opções ser um vitorioso ou um coitado sempre e eu penso nisso eu acho que todas as derrotas elas são pra ser celebradas aliás todas as vitórias elas são pra ser celebradas mas não tem derrota pra quem é capaz de aprender é isso é isso e quando fala de filho e de mim eu tive um primeiro casamento e nesse primeiro casamento quando ela se abarou você falou mas você é tão legal tão trabalhador tão fiel tão isso tão isso e ela ela é ela ela te deixou e ela ela é ela acusa não o problema tá em mim quem tem que mudar sou eu e ela cara sou eu mas ela disse não não parou 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 não tem nada a ver com ela não tem a ver comigo mas ela te deixou ela foi embora de casa ela cara esquece esquece quem tem que mudar sou eu você não vai botar uma fala de vítima em mim boa você não vai colocar uma fala de coitadinho em mim de doidinho em mim tá doendo cara não importa mas você não vai fazer falar uma fala de vitimado de coitadinho de abandonado esquece isso o que você quer dizer quer dizer que daqui pra tarde não deu certo e eu vou aprender com isso meu amigo isso vai me habilitar a ser feliz no futuro eu nunca fui nesse casamento e eu vou ser feliz daqui pra frente então não vem isso aqui é uma oportunidade da minha vida não vem me botar como vítima parou e na época eu sei que as pessoas que queriam me tratar como vítima eu me afastei aí peguei um amigo meu que disse cara não vamos falar disso não e as vezes que eu quis chorar em mim não vamos falar disso não parou 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 cara é daqui pra frente cara então quando eu quis me vitimar esse meu amigo e é um grande amigo eu tenho até hoje um irmão é um ótimo amigo né cara não vamos falar sobre isso é daqui pra frente então deixa eu te perguntar uma coisa porque eu acho que seleção de amizades eu acho que isso é um tópico bom também e difícil as vezes a gente fala pô fulano tava do meu lado quando eu tava na pior então mas ele tava em que condição porque o que que eu percebi até hoje na minha vida é que tem pessoas que aproximam de você quando você tá ruim pra se alimentar do seu mal estar porque isso faz ela se sentir melhor cara quando eu comecei a perceber isso assim meu círculo de amigos ele se a gente fosse falar de proporção veio de mil pra dez e as vezes as pessoas elas tão tão carentes que elas deixam pessoas se aproximarem né pra sem é como se elas estivessem implorando por um pouquinho de de atenção e elas não percebem que essas pessoas em vez de colocar elas pra frente enfrentar o problema não elas tão alimentando aquilo que você tem de mal pra você ficar daquele jeito e ela se sentir melhor ah eu sou melhor que o fulano ó tá vendo como eu sou melhor que o fulano você acha que isso é uma constante na existe um negócio na na biologia em toda ela que é homofilia os iguais se atraem então é e esse é o grande desafio e o ecossistema e os sistemas todo sistema tende pra permanecer estável sistema circulatório pressão arterial tende pra permanecer estável por quê? porque senão você morre ou pelo menos foi assim que você chegou até aqui todos os sistemas sistema solar tende pra permanecer estável bem ou mal bem ou mal tende a permanecer estável sistema solar sistema terra e lua é estável não muda a rota equinócio inverno é aquilo ali não varia porque se variar tem um cataclisma na terra o sistema tende a permanecer e esse é o meu desafio é quando eu vejo o sistema então uma pessoa doída atrai outra pessoa doída uma pessoa problemática atrai outra pessoa porque é o sistema igual tende a permanecer estável e é confortável você estar perto da sua dor o que é que as pessoas veem no seu celular? o que é confortável é confortável pra elas porque mantém elas no sistema a gente atrai e busca e produz o que está dentro de nós e você perceber isso e ter força pra romper com isso dar estímulos diferentes inclusive de pessoas de lugares de informações você ter consciência que o teu sistema está estável mas não é legal e você vai precisar estar em um lugar diferente com pessoas diferentes obtendo informações conhecimentos diferentes por mais que doa quando eu era pobre eu era bem pobre eu me tornei pobre meu pai era um cara muito próspero quebrou e depois dele quebrou e a família toda quebrou e eu fui dos 17 aos 30 anos quebrado muito quebrado muito problema todos os problemas você puder imaginar e meu maior medo não era continuar pobre meu medo era enriquecer a pobreza eu já conhecia putz entendi 17 anos na penúria 17 anos na limitação você sabe se virar ali eu sabia ali muito bem me dar ali correr atrás de gente de banco atravessar a cidade em 5 minutos pra cobrir um cheque com outro cheque do outro cheque tá entendendo? negociar dívida eu sabia viver isso ali era um ambiente penoso mas confortável eu conhecia aquilo ali o problema é quando eu vi uma oportunidade boa e eu olhava para aquilo ali e se der certo como é que é esse mundo? mas isso era consciente Paulo não não depois que eu passei por isso e pude olhar para trás aí eu comecei a entender eu não tinha medo do fracasso eu vivia ali nele eu tinha medo do sucesso e isso foi e fazer as pazes com o progresso fazer as pazes com o sucesso me sentir merecedor de ter sucesso esse foi o desafio da minha vida mas como que que essa coisa chegou porque por exemplo do que você está me falando então de certa forma isso vai fazer você tomar decisões e as decisões que você toma quando você está envolvida pelo fracasso tendem a te proteger do sucesso qual foi o game changer aí? dor dor eu tenho uma certeza todo problema humano doença morte precoce acidente de carro e problemas financeiros problemas conjugais eles vêm do orgulho todos concordo com você absolutamente e nesse tempo estudando eu me tornei um estudioso do orgulho o orgulho se manifesta de 20 até agora para mim se manifesta de 22 maneiras diferentes nossa o orgulho é uma palavra solta orgulho o que é orgulho? orgulho pré-potência é orgulho achar que pode sem poder é orgulho arrogância é orgulho vaidade é orgulho indiferença é orgulho impaciência é orgulho desobediência é orgulho verdade zona de conforto é orgulho ingratidão é orgulho verdade desonra é orgulho autossuficiência é orgulho invulnerabilidade é orgulho mentira é orgulho cara tem muitas maneiras de manifestar orgulho e eu vivia na autossuficiência e eu não sabia que era autossuficiente mas autossuficiência é orgulho né então eu fui preso fiquei preso no orgulho e consequentemente a miséria por muito tempo mas chegou um ponto de doer tanto doer tanto lembra e eu senti minha família eu não sentia minha família eu era invisível pra minha família então eu era uma carioca que morava no nordeste em Fortaleza sem familiares por perto sem família por perto eu tinha familiares mas não tinha família não tinha ninguém por mim eu não tinha ninguém pra chorar não tinha ninguém pra pedir ajuda não tinha ninguém pra nada e orgulhoso e também não sabia pedir ajuda e era orgulho mas chegou um ponto de tanta dor tanta dor tanta dor num nível tão insuportável em todas as áreas da vida que aí veio o chega foi quando o meu orgulho foi moído eu nem sabia o que estava acontecendo o orgulho foi moído eu levantei a mão pelo amor de Deus ou alguém me ajuda porque eu não sou capaz de sair daqui só aonde eu estou eu não sei sair só e tem 13 anos que eu tento sair disso sozinho eu não consigo ok eu não consigo quem quer me ajudar eu preciso de ajuda e nesse moer o orgulho e a vida começa quando a gente moe o orgulho ele vira pó pó fino pó que o vento leva e aí nesse momento a minha vida começou a mudar quando eu fui para o fundo do poço quando eu fui para o pó fui para as cinzas quando eu me aquebrantei quando eu disse eu não sou capaz eu preciso de ajuda eu não saio daqui sozinho e não era vitimização era de fato eu não estou me intimando eu não saio daqui só eu não tenho competência emocional cognitiva para sair daqui só e quando eu cheguei no fundo do poço que eu quebrei o orgulho pelo menos comecei a quebrar o orgulho aí minha vida começou e tem pessoas que não quebram nunca o orgulho e você conseguiu reconhecer que a sua vida melhorou? porque também tem isso às vezes a gente está tão machucado que você não consegue ver que a coisa está melhorando eu não tinha onde morar não tinha o que vestir nem o que comer o que mudou primeiro? fora ou dentro de mim? nossa eu não estava esperando essa pergunta eu perguntei fora o que começou a mudar primeiro a sua casa o que você vestia como você andava eu comia eu tive mas eu gostaria da resposta para as duas coisas no final do casamento eu comia arroz e ketchup o arroz não tinha gosto faltava ketchup estava tudo resolvido é cara você é brabo eu tinha um cachorro um pastor alemão que eu vou comprar hoje esse mês eu compro um pastor alemão para fechar esse ciclo na minha vida eu adoro pastor alemão eu tive que dar o cachorro ele era meu amigo era meu irmão era o ser que eu tinha comigo eu tinha um ser era ele chorava comigo eu chorava casamento infeliz eu ia para a varanda chorar ele ia comigo chorar eu chorando do lado ele com a cabeça da minha perna chorando acredito eu não tinha dinheiro para comprar ração para ele nem veterinário eu dei o cachorro imagina a dor dar um cachorro nossa né então a primeira coisa que mudou não dava nem falar fora foi dentro eu me tornei autorresponsável as pessoas não sabem quem criou esse termo autorresponsabilidade fui eu em 2003 meu primeiro livro tinha isso né e eu comecei a falar isso em 2003 não existia o termo autorresponsabilidade deixa eu abrir uma página aleatória não tinha esse termo autorresponsabilidade olha o que que abriu a zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com o prazo de validade vencido uau já era tá alguém me dá uma caneta aqui para ele ensinar para mim senão não vale não existia esse termo não existia o conceito autorresponsabilidade eu criei em 2003 foi o que mudou a minha vida foi o que catapultou uma vida medíocre miserável para uma vida relativamente próspera na primeira etapa então quando eu não era autorresponsável não tinha nada vivia de favor na casa dos outros comia de favor e de repente um ano depois eu tenho uma noiva que é a Camila um apartamento casa carro trabalho quando eu me tornei autorresponsável a mudança foi foi rápida foi foi avassalador quando eu me tornei autorresponsável quando eu entendi cara eu estou vivendo o que eu estou vivendo é por culpa minha responsabilidade minha eu estou na merda eu que me trouxe para cá está tudo bem eu me trouxe para cá o que eu fiz o que eu deixei de fazer nossa Alfred Jader a maneira de que pensar ou de sentir é responsabilidade minha quem tinha que mudar sou eu então o que eu vivi fui eu que fiz se eu quero algo diferente quem tem que mudar sou eu porque eu queria que o mundo mudasse eu queria que pai mudasse eu queria que o presidente mudasse eu queria que a ex-esposa mudasse eu queria que mas eu não precisava mudar nossa que visão sensacional eu só vi uma pessoa escrever desse jeito Alfred Jader que foi o cara que batia de frente com o Freud porque o Freud é o contrário ele procura o erro nos outros ah você é isso por causa da sua mãe por causa do seu pai não sei o que o Adler não o cara fala você é culpa sua cara isso não é culpa é responsabilidade sim está ruim mude está sem dinheiro trabalhe estude aprenda está sozinho conecte com alguém está em você a demanda está em você enquanto você não mudar nada muda eu vejo o pai querer mudar o filho cara não é o teu filho que tem que mudar é você como pai eu vejo o chefe querendo mudar o funcionário cara muda a tua liderança eu vejo funcionário querendo que o chefe muda o teu trabalho boa marido querendo mudar a esposa não muda a tua esposa muda você como marido não muda você não muda teu marido não muda você como cara está na gente e esse é o cerne da minha primeira grande mudança da primeira metanóide eu parei de esperar dos outros e no início foi até pesado porque eu esperava muito de mim e prosperei muito mas criei uma vida pesada para mim e o que mudou na vida externa pessoal e financeiro porque tem gente que foca o sucesso é quando eu comprar tal carro sucesso é quando eu comprar um relógio x sucesso é quando eu ter tal moto sucesso é quando eu morar numa casa assim assim assada e o que eu percebo das pessoas que às vezes elas obtêm sucesso em outras áreas elas não percebem porque elas estão focadas naquele outro negócio em você primeiro o que foi que mudou e segundo você foi capaz de reconhecer na época mudou tudo mudou tudo eu não tinha nada minha vida era destruída em todas as áreas emocional financeira profissional familiar tudo não funcionava minha roda não rodava eu conseguia acho que inédito eu conseguia fracassar em todas as áreas e hoje eu agradeço hoje eu agradeço porque eu sei o que não fazer perfeito porque eu fiz tudo errado você pode imaginar eu fiz área profissional área financeira área conjugal familiar eu fiz errado eu errei acho que poucas pessoas erraram como eu errei na vida com certeza eu tenho tanto orgulho que eu não consigo errar em tudo eu precisava ter menos eu errei então é fácil olhar pra mim cara eu sei o que é fazer errado porque eu errei muito e não era por maldade era por era por uma paralaxe cognitiva mesmo era por vendas emocionais ninguém consegue errar como eu errei eu errei muito e não era com as pessoas errar comigo mesmo eu não fazia mal as pessoas eu fazia mal a mim mesmo e eu acho e assim e é confortável acreditar que foi Deus 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 eu vou te passar aqui na casca do alho eu vou te purificar com o ouro purificado você tem que derreter passa o crisol ele te passou num ralador foi casca de alho o crisol derreteu fundiu tirou toda a impureza e eu creio e hoje eu consigo ser grato hoje eu olho pra trás não foi fácil não anos atrás eu olhava mas precisava ser tão difícil e hoje você olha e você classifica como? cara eu classifico tudo como presente de Deus e é um julgamento bem difícil porque tem duas coisas ou você olha hoje com a cabeça de hoje e fala isso seria fácil mas você está com a cabeça de hoje que é um julgamento eu até acho injusto porque o problema não é primeiro o problema já aconteceu e já resolveu e é fácil ser analista de problema passado que os outros resolveram e outra coisa é você ter uma idade você ter uma experiência maior você olhar pra trás ah eu podia ter feito isso pô é facílimo só que aquilo aconteceu quando você é 30 não quando você tinha 50 é outra coisa e sim era pra eu ter aprendido por 30 anos já dava pra ter fazendo um bocado de coisa certo mas não mas por que você fala isso? por que 30 anos? tem uma questão da idade específica? cara eu acho que tem algo muito espiritual em 30 anos Jesus Cristo pode parecer brincadeira mas Jesus Cristo foi aos 30 anos 33 é morreu sim ele iniciou o ministério aos 30 Jesus iniciou o ministério aos 30 o ministério de Jesus tudo que a gente vê na bíblia começou aos 30 e acabou aos 33 quando ele morreu verdade ele iniciou aos 30 José do Egito aos 30 Hanford aos 30 verdade então tem assim um dia eles estavam vendo um monte de gente que mudou o mundo que o ministério deles vamos falar assim iniciou aos 30 anos eu acho que é um número cabalístico né Deus me preparou me forjou por muito tempo muito, muito tempo me forjando na dor na dor na dor e acho que ele quis me passar por todas as áreas da vida experimentar dor em todas as áreas e eu experimentei em todas as áreas com requinte de dor de crueldade eu ia falar crueldade mas não foi crueldade foi bondade dele e isso acho que me capacitou me fez forte mudou meu caráter mudou meus valores né hoje eu olho eu vejo meus clientes isso é reflexo do como eu vivo né do que eu prego do que eu ensino cara esse cara multipliquei por 10 meu faturamento 20 mas isso é o menos importante mas meu casamento aí o cara começa a chorar aí eu choro junto né o cara ganhando 10 vezes mais 5 vezes mais 2 vezes mais 30 vezes mais mas meu casamento minha empresa multiplicou 10 vezes eu tenho um vizinho de frente aqui que é meu cliente há 5 anos cara saí de 200 funcionários para 2.500 funcionários Deus do céu Jesus amado não tinha dinheiro só tinha contas a pagar cara hoje fatura milhões e milhões cara mas meu casamento aí o cara chora mas meu filho aí isso não tem preço né então faz parte desse meu processo saber valorizar o que tem valor né eu viver muito intensamente os dois lados e saber o que equivale cada uma das coisas nos dois lados o que equivale dinheiro o que equivale família o que equivale casamento o que equivale empresa e poder ponderar isso então vocês me desculpem que eu estou dominando as perguntas mas cara quem que pode sentar com você e falar 2 horas tem relação com isso você falou 30 anos e você falou que esses 30 anos é uma marca cabalística eu concordo com você uma das coisas que mais me perguntam no consultório é poxa eu tenho 40 eu ainda vou ganhar massa muscular eu tenho 35 eu ainda vou ganhar massa muscular mulheres maduras filhos responsabilidade de casa profissão época de ascensão profissional pô Paulo será que eu vou conseguir ficar com o físico que eu nunca tive responde isso pra mim primeiro você a pergunta foi minha tá na minha vez você acha que um cara que chega pra você eu consigo ter um turning point por exemplo aos 40 aos 50 qual que é o teu raciocínio sobre isso cara é eu busco evidências tá entendendo quando eu duvido de alguma coisa inclusive em mim eu tenho uma frase que diz se alguém pôde eu também posso então nada me limita se alguém pôde eu também posso a pergunta agora é como se eu tô disposto a pagar o preço porque se alguém pôde eu também posso então eu fui atrás de pessoas eu tenho no meu mural eu tenho um mural da vida extraordinária eu e a Camila são impressões fotos de tudo que a gente quer viver do casamento ao balanço patrimonial dos filhos dos netos que eu não tenho então tem tudo lá a gente renova todo ano e lá no meu tem um coroa um corão sarado do lado do jipão né se essa coroa pôde eu também posso agora a pergunta é como e quem vai me ajudar isso né então em tudo da vida se alguém pôde sair daquela situação pra uma situação melhor cara eu também posso a pergunta é como e se eu tô disposto a pagar o preço e é o que a gente que eu me pergunto sempre e eu falo com meus filhos filho você pode você tá disposto a pagar o preço porque se alguém pôde né e o meu filho vai tá pirando viu eu tenho um filho que gosta de tem 16 anos e ele disse pai dá pra ficar e todos ele malha pra caramba né e disse aí pai como é que tá o que é que tem que fazer aqui tô achando que eu tenho que malhar mais aqui embaixo do peito tal a barriga como é que tá habitualmente conversa pra caramba ele é um sonho que eu não realizei entendo ele é um sonho de malhar de ter um corpo legal que eu não realizei quando tinha a idade dele aí eu me divirto com isso mas é isso e você vamos falar de músculo tá bom vamos falar de músculo da cara na minha idade eu tenho me esforçado tá não é fácil tô vendo tô vendo você passou da categoria frango tá muito bom tá no Chester Chester 70% de peito e coxa tá muito bom e temos esforçado mas dá pra um cara que não tem massa muscular uma mulher que não tem massa muscular dá pra aos 50 ter vigor físico massa robustez perfeitamente a questão é que é assim você tem que eu te diria que dá ao mesmo tempo eu te diria que não dá interessante fala mais então assim dá por quê? porque os mecanismos que você tem de contração muscular eles são absolutamente os mesmos aquilo que faz com que você tenha síntese proteica que você tenha hipertrofia muscular quando você fala síntese proteica é produção de fibra muscular? isso é produção na realidade de proteína que vai compor a fibra tá inflamou existe uma existe uma escada na realidade degraus que você sobe então a primeira coisa é balanço nitrogenado quem confere isso é a dieta então se eu consumo aqui tantos gramas de proteína e eu tenho uma demanda de tantos gramas a menos ou a mais isso é o equilíbrio nitrogenado que é o quanto seu corpo processa e joga fora processa e fixa então a primeira coisa criar um balanço nitrogenado positivo tá segunda coisa você pode produzir e não aproveitar também que você pode absorver e não aproveitar vamos supor que o sujeito ele não faz nenhum tipo de exercício mas ele toma por exemplo ou ele consome por dia 400 gramas de proteína 4 gramas de proteína por quilograma corporal pode ser que ele não aproveite isso pode ser que ele jogue tudo isso fora porque é sedentário exato então ele tem um por mais que ele consuma proteína ele não consegue fixar essa proteína no corpo dele não tem nada que faça ficar tudo bem que ele perde menos isso é literatura científica ele perde menos então se eu pego uma pessoa que é sedentária e que consome em geral 1.8 grama de proteína por quilograma de peso corporal ela passa a consumir 2.2 ela ao longo do tempo ela vai se acostumando ela vai se preparando para consumir essa proteína para aproveitá-la então a perda de massa muscular ela segue caindo mas ainda existe porque não há estímulo para construí-la então balanço nitrogenado garantir um balanço nitrogenado positivo ou seja oferecer proteína e energia porque para a proteína ficar exato e a gordura também você precisa de uma quantidade de energia que possa fazê-lo então isso garante o balanço nitrogenado aí a gente vem para uma outra parte que é a síntese de proteína e aí fala de hábitos você dorme mais do que 7 horas por dia você não é tabagista você não consome álcool diariamente ou não consome álcool por quê? existe uma série de coisas que nós fazemos no dia a dia que fazem com que a gente perca a proteína inibe a síntese proteica não só inibe mas como aumenta a degradação o músculo Paulo ele não é um prédio que você vai construindo andar sobre andar ele é uma casa que fica em constante construção é como se houvesse uma reforma eterna ah eu quero construir um quarto maior então você vai lá derruba o seu quarto e constrói o maior isso na vida da engenharia e na vida do músculo você vai quebrando esse músculo para construir um músculo maior na sequência a nossa musculatura ela demora mais ou menos de 50 a 100 dias para fazer isso então quer dizer que mais ou menos em pouco mais de 3 meses é como se você tivesse uma musculatura nova por quê? porque a gente degrada da ordem de 1 a 2% da nossa massa muscular por dia então um cara como eu de 118 quilos se a gente for fazer essa conta são 2 quilos de músculo que aproximadamente eu jogo fora por dia e constrói na melhor das hipóteses por quê? porque a degradação é constante mas a construção não então para construir você vai ter que estar exercitando é um estímulo para a construção então você tem que exercitar mais do que degrada a gente vai chegar aí só que o grande problema é o quê? é que você não consegue por exemplo zerar a degradação mas você consegue acabar com a construção com a síntese então vem balanço nitrogenado síntese proteica e as coisas que interferem nisso quando você pega o cigarro por exemplo o cigarro ele faz um sinal inflamatório que faz com que você jogue músculo fora porque principalmente ele ativa algumas vias metabólicas que MRFs MEX o bictina proteasomo e ele ativa também o que são as proteínas que dependem de cálcio as calpaínas que destroem músculo o cigarro ele ativa isso de uma forma muito eficiente então seu músculo fica uma máquina de degradar o álcool faz uma coisa muito parecida através do aldeído pra gente absorver o álcool no nosso corpo a gente transforma ele em aldeído no fígado depois em ácido carboxílico e aí a gente absorve como alimento como nutriente só que a nossa transformação de aldeído para ácido carboxílico normalmente é insuficiente então as pessoas que consomem álcool que de alguma forma no outro dia elas não acordam bem elas acordam com sintomas de ressaca sabe o que é isso? é toxicidade por causa do aldeído porque ele é tóxico pro músculo e pro sistema neurológico então se você acordou de manhã com gosto de cabo de guarda-chuva na boca mau humor cansaço sensação de intoxicação isso é uma intoxicação e pode ter certeza custou músculo pra caramba então falamos do cigarro falamos do álcool que são os principais que são o hábito das pessoas depois vem o sono esse eu tenho que melhorar isso é uma coisa que a gente tem que melhorar inclusive pra viver mais e viver melhor tava falando hoje isso com meu personal pra você ter uma ideia o sono é um dos fatores maiores pra você ter desenvolvimento de diabetes então o pessoal fica lá eu não como doce eu não como doce eu não como doce que tal dormir também? só que sabe qual é o problema? o teu corpo ele até tem uma adaptação pra comer doce mas ele não tem adaptação pra ficar sem dormir tem uma série de pessoas que comem doce e não ficam diabéticas mas pega as pessoas que cronicamente inibem o sono elas ficam diabéticas uau então o sono é uma coisa muito importante pra você ter algum desempenho você tem que dormir pelo menos sete horas por noite pra você sobreviver tô falando pra você não morrer tá? porque falta de sono mata você tem que dormir no mínimo quatro no mínimo cinco só que quando você dorme quatro horas o que que acontece? o teu cérebro ele lê a falta de sono como se fosse um excesso de cansado e ele lê a falta de cansaço como se fosse uma falta de energia e ele inverte o ciclo de tá falando de mim e agora eu vou te falar mais coisas que pode ser que você perceba não tanto hoje mas no passado então fica atento porque isso daqui pode ser que seja uma coisa que você percebe em você e isso não é um comportamento que você deseja isso é um comportamento induzido fisiologicamente falta de sono é reconhecido como cansaço cansaço é reconhecido como energia e essa falta de energia o teu cérebro reconhece como a necessidade de mudar o que é a sua secreção de neurohormônios principalmente de dois leptina e grelina quando você inverte essa disposição de hormônios uma das coisas que acontece é a grelina ela é orexígena então ela dá fome quando cai a leptina que é sacietógena ela tira a saciedade então no mesmo momento você aumenta a fome e tira a saciedade é uma fome incoercível pra piorar isso quando você fica sem dormir você cria uma resistência à insulina a insulina é um hormônio que é da família da leptina então ele atinge o mesmo receptor que é um receptor baseado no negócio chamado tirosina quinase anota isso anota isso vai salvar tua vida quando isso acontece e você produz muita insulina você produz uma proteína que impede que a insulina haja 100% sobre o receptor que é como se fosse um mecanismo de segurança porque se você produz muita insulina você aumenta o colesterol todo tempo você aumenta colesterol não antes disso o que você aumenta é a produção de insulina e você produz essa proteína SOX3 que ela modula o receptor de tirosina quinase fazendo ele funcionar menos fazendo com que você produza mais insulina mas criando um mecanismo pra que ela não funcione isso a gente chama de resistência periférica à insulina que é o mecanismo do diabetes qual é o catch e o grande problema a leptina também age num receptor baseado em tirosina quinase então se você tem resistência à insulina você tem resistência à leptina lembra a leptina que teu cérebro ele já está produzindo pouco e que aliás a gordura está produzindo pouco e que ela é responsável pela saciedade o pouco que você produz não faz efeito você vira um bicho de fome por isso que quando você fica uma noite sem dormir no dia seguinte você quer comer muito e você escolhe comidas calóricas você não quer um franguinho branquinho com arroz você quer um bife a parmegiana do Lelis que loucura você não quer mais uma saladinha com um pouquinho de farofa e uma carninha você quer ir lá comer um bacalhau em natas do Bela Sintra você quer coisa muito calórica você não quer mais em casa fazer um sanduichinho de presunto magro você quer comer um podrão da esquina é isso que você quer ou dois e todo mundo fala assim ah isso é sem vergonha isso não cara isso é o resultado direto de você passar processo de privação de sono você tem uma desagregação completa do seu sistema de fome e saciedade pra você ter ideia olha que loucura olha a ignorância humana eu sou ignorante aqui no caso quando eu me casei casei aos 30 com a Camila me casei aos 33 eu acho e eu sou viciado em imagem sou viciado em televisão no meu quarto em casa na minha casa toda tem um home e uma televisão na sala não tem mais televisão é porque se você botar uma televisão perto de mim bicho se liga não esquece eu estou passando no shopping se tiver uma televisão loja de eletrodoméstico ligada eu paro pra ficar olhando é louco é um vício vício como álcool eu sou viciada em imagem quando eu casei tinha uma televisão no quarto já estava ficando bom lembra quando eu casei saí da pobreza crescendo uma televisão linda no quarto eu chegava em casa não tinha filho chegava em casa 6, 7 da noite lia uma besteirinha fazia uma proposta eu tinha uma consultoria oito me tomava banho comia alguma coisa oito e meia estava deitado na cama vendo televisão nove dez onze doze uma duas acordado vendo televisão acordava às seis sete eu não malhava eu não dormia não fazia sexo não poderia fazer eu não lia a bíblia que eu sou apaixonado por isso não lia a bíblia e acordava no outro dia no gás 30 anos trabalhava trabalhava nesse período eu tinha três estafas e eu não tinha noção do que era aquilo que ia para o hospital hoje eu sei era de cansaço e é o mais estúpido que você não cometa isso e também não ria de mim por favor eu chegava na casa dos amigos amigos íntimos e tal cara eu vou dar uma cochilada sete horas da noite um encontro um estudo bíblico cara eu vou dar uma deitadinha no quarto do teu filho eu ia dormir e sabe como é que eu chamava isso sono súbito o cansaço eu não identificava o cansaço como falta de sono privação de sono eu achava que era um sono súbito que me acometia então assim enquanto estava em alto ritmo eu estava lá quando o ritmo baixava o sono vinha o cansaço vinha em forma de sono e eu tinha que dormir e eu vou te explicar porque isso porque o sono ele é cumulativo então se você por exemplo dorme sete horas toda noite aí uma noite você dormiu seis não basta dormir sete na noite seguinte você continua devendo uma uau olha o que é pior se numa semana você está acostumado a dormir sete horas por noite e você dorme uma hora a menos porque você estava estressado preocupado você ficou assistindo TV você estava fazendo alguma coisa ou tinha um trabalho inesperado você perdeu uma noite de sono na semana no final então esse é o risco o sono é uma coisa muito delicada e existe a compensação não é pra você ter performance Paulo é pra você sobreviver muita gente fala de sono polifásico que você dormiria quatro horas durante a noite quarenta e cinco minutos logo perto do meio dia e mais quarenta e cinco minutos no final da tarde umas quatro da tarde logo antes você ter o pico de cortisol porque aí você acorda e volta a funcionar de novo isso serve em época de guerra você faz isso com um soldado que está na linha de frente porque se ele dormir ele é morto agora se ele não dormir ele morre então ele tem que ter um sono polifásico para conseguir ajustar isso então quatro horas durante a madrugada que ele divide os turnos de guardas e de guerra quarenta e cinco minutos mais ou menos meio dia uma hora porque é a hora que ele comeu então ele vai ter uma 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 alcalose pós-prandial isso vai facilitar com que ele dê uma cochilada quarenta e cinco minutos senão ele enche de serotonina e acorda tonto e depois umas quatro da tarde por quê? porque entre cinco e seis você tem um pico de cortisol você dá uma acordada e aí você segue a noite conforme você conseguir mas isso é para sobreviver não é para ter performance e aonde isso influi no músculo que eu estou te falando quando você cria resistência à insulina pela falta de sono e aí a gente não está falando nem mais da alteração da alimentação que acontece por conta desse esquema grelina e leptina a gente está falando de insulina tá o seu músculo não consegue mais sintetizar músculo por quê? porque o hormônio que você usa para isso não é a testosterona é a insulina só que a insulina que você funciona é a insulina que você produz e que entra no começo da nossa conversa lembra que eu te falei ah porque os hormônios são interessantes quando você os produz a insulina que você produz faz uma hiper aminoácidemia se você usar a insulina e eles estudaram isso em pessoas com diabético ela cria uma hipo aminoácidemia e aí? você não compensa o músculo não produz mais músculo ele não sintetiza músculo então o esquema em longo que são as três maiores situações o tabaco o álcool e a falta de sono o tabaco porque ele aumenta a destruição a destruição muscular exato o álcool porque ele também aumenta a destruição muscular e a falta de sono porque ele impede síntese porque você cria uma resistência ao hormônio que faz com que músculo seja sintetizado e isso bate no nosso terceiro degrau lembra primeiro degrau balanço nitrogenado dieta segundo degrau síntese proteica hábitos terceiro degrau hipertrofia muscular ações o treinamento e por que que uma pessoa de 30, 40, 50 anos não consegue ou consegue ganhar massa muscular e fazer um físico a pergunta que eu fiz lá atrás exato porque ela não tem ela tem anos de balanço nitrogenal negativo ela tem anos de hábitos inadequados e por que no treino a cabeça dela não está pronta para fazer o que ela precisa está pronta para fazer o que ela quer então o que que você escuta de um homem até porque ela fez a vida inteira o que ela quis exatamente então ele até topa mudar a alimentação primeiro degrau ele até topa beber menos fumar menos que dá errado mas ele até topa mas treinar do jeito que tem que treinar fazendo força e fazendo esforço imagina um cara com 40, 50 anos que tem a vida estabelecida você acha que ele vai querer colocar a língua de fora treinando a primeira coisa que ele vai falar é assim ah, não preciso disso não, não aqui está bom então quando você fala com os treinadores eles falam que o sujeito ele para no meio do exercício não, não aqui está bom aqui está bom e o que que é o difícil do exercício o exercício ele precisa atingir um limiar de mudança esse limiar de mudança ele é atingido com uma quantidade de exercício que a gente chama volume e com uma intensidade quando você consegue entender essas coisas e por que que esse lado da gente atender e ensinar as coisas para o paciente é importante porque ele tem que entender que o físico ele não sabe contar repetição então ele não sabe se você fez 10 está bom ele não sabe contar peso então ele não sabe se 10 quilos está bom e o que a gente vê na academia às vezes a pessoa está lá fazendo exercício ah, fiz 12 esquece aquilo não está funcionando nada é estresse, amigo ou então exato ou então a gente coloca a menina coloca peso assim isso é mais com mulher que tem mais medo de se machucar ela fala não, não não põe mais do que 8 quilos não, porque senão fica muito pesado mas você já fez esse exercício? não, não, não fiz então para ela o 8 é uma coisa mágica não é fisiológico é numérico exato e para o exercício funcionar e aí eu aproveito e pegar você tem algumas definições que são as coisas mais importantes se eu fosse resumir exercício de resultado para você eu falaria de 3 pessoas 3 no mundo inteiro eu falaria de 3 pessoas quando a gente está falando de exercício físico eu falaria de Brad Schoenfeld Brad Contreiras e Belmiro de Sales tem que ter B é o Belmiro aqui do Brasil Schoenfeld dos Estados Unidos e o Brad Contreiras também dos Estados Unidos e o que que a gente tem né o Brad Contreiras e o Schoenfeld eles desenvolveram uma pirâmide do estímulo muscular eu vi que você falou inflamação inflamação é uma da parte da pirâmide é a parte de cima é metade da parte de cima a pirâmide de Schoenfeld é uma pirâmide que é dividida em 3 uma base e duas coisas que fazem o pico da pirâmide qual é a base? é peso porque o músculo ele reconhece tensão tá outro lado é inflamação que é o quanto você consegue trabalhar esse músculo então a gente pode vai falar repetições e do outro é o dano muscular o músculo é feito para funcionar gerando força no sentido de encurtamento da célula muscular quando você faz força ao contrário do que é o sentido de encurtamento da célula muscular ele se vê extremamente desconfortável o que ele faz? cresce então a pirâmide de Schoenfeld três coisas peso que garante a tensão a inflamação que na verdade é tempo sob tensão e o dano que é o quanto você faz o esforço excêntrico legal chegamos aí você conseguir um algoritmo que é o quanto você coloca o seu músculo sob tensão e o quão grande essa tensão é aí a gente vai para a pirâmide de Salles que ele generosamente ele chamou de pirâmide de Salles-Muse mas isso são coisas que a gente conversa de treino há muito tempo mas na pirâmide pelo Belmiro de Salles-Muse existe uma sequência de formas que você vai fazer o exercício primeira coisa execução não é o peso a qualidade da execução porque se você simplesmente levanta o peso você não está conseguindo colocar o que é a informação no músculo entenda que do mesmo jeito que você abre o livro essa frase ela vira informação no meu córtex o músculo ele não lê e não fala uma neuropercepção uma neuromovimento do músculo ou a miopercepção de que ele está sendo estimulado a informação muscular é o peso só que se você fizer isso de uma forma descoordenada é um monte de músculos sofrendo a ação do peso por tempos descoordenados passou não sei no tiktok um monte de cena de alunos fazendo exercícios completamente errados em academia fazendo bíceps mais lombado não é o músculo está usando o músculo o estímulo está errado então o estímulo não está concentrado para o músculo o que está acontecendo aí o peso então se você está fazendo o músculo certo você vai colocar peso até que seja o limiar de você não conseguir fazer mais esse exercício certo então você não vai fazer com um peso que você não aguenta você vai fazer com um peso que você aguenta num contínuo de repetições se eu faço de uma a quatro é um estímulo de força é um estímulo neurológico se eu faço de oito a quinze é um estímulo de hipertrofia e se eu faço mais do que quinze é um estímulo de resistência muscular localizado é um estímulo de resistência anaeróbica existe uma combinação ideal dos três para que você tenha essa é a parte mais difícil do trabalho do profissional de educação física isso é o que faz o bom treinador ele está olhando você fazendo ele está observando como que você está fazendo para entender se essa contração ela está no nível de força de hipertrofia ou de resistência anaeróbica e aí ele vai modulando o que são a quantidade de repetições ou a carga para manter você naquele alvo porque o cansaço faz o alvo andar o tempo de intervalo faz o alvo andar depois que é o peso que vai determinar esse contínuo aí sim as repetições como meu querido professor um dos meus papais acadêmicos tácito júnior ele fala o volume o volume é a dama da hipertrofia o volume é o peso o volume é a quantidade de exercícios ou a quantidade de repetições ou a quantidade de tempo que você treina tudo que é contável de forma linear é volume ok tá e aí o volume quando você atingir um peso bom você precisa chegar numa quantidade de repetições boa se o seu objetivo é hipertrofia você vai tentar trabalhar entre 8 e 15 repetições em média tá ah mas eu quero selecionar então 8 a 12 ah mas eu quero um pouquinho mais de força 6 a 12 por exemplo se eu quero fortalecer o core é força mas o core é músculo diferente o core é um músculo que trabalha com isometria é que nem um manguito rotador não adianta você ficar lá na musculação fazendo isso daqui fazendo isso daqui como é que treina manguito você põe uma carga força e segura 10 segundos 20 segundos 30 segundos isso é fortalecimento de manguito você pode até combinar exercício cinético com exercício isométrico tá ou isotônico com isométrico perfeito pode ser mas não pode tirar o isométrico porque essa é a função específica do manguito ou do core por isso tem que ter prancha por isso quando você vai fazer abdominal você tem que segurar o movimento e parar porque senão você não tá treinando e aí entra o que é a última o core precisa de isometria precisa qualquer exercício na realidade assim ele precisa ter um pouquinho de isometria pra fazer pelo menos uma coisa que a gente chama de contração de pico então você vai fazer bíceps contrair o bíceps não é pra soltar quando você chegou em cima faz o mu que trava sentiu que o músculo deu aquele nó dentro dele aí você começa a soltar e não é um soltar tipo madeira e desabou não é um vou brigar com o peso é você trabalhar o peso se você o dia que você vir uma pessoa treinando assim na academia vai te chamar muito a atenção porque a pessoa treina bonito o movimento é limpo é bonito essa semana eu fui treinar na academia eu faço um agachamento com as pernas um pouco mais juntas e que eu desço até quase até a bunda bater no chão só não bate no chão porque eu tenho calcanhar então eu bato a bunda no calcanhar flexibilidade exato e levanto e eu controlo não é aquela que eu me jogo e vou não, eu vou controlando descendo paro no chão e aí eu subo empurrando numa boa e tava com 20 quilos de cada lado bom, o cara de 120 quilos desagachar com 20 é uma tolice é chamou a atenção de todos os professores pô, a galera tava falando que você tava fazendo agachamento até o sol quer dizer ninguém falou do peso todo mundo falou da execução então a execução ela é o fundamental por isso que ela é a base da pirâmide depois o peso depois a repetição e por último a variação cara, eu tenho que anotar isso pelo amor de Deus vai lá, como é que é a base não, eu te chamo eu dou aula eu te chamo pra assistir quer? quer mesmo? quer? eu te levo opa daqui eu vou desenhar pra você ó, vamos falar de Sales Muse então primeira coisa ó o toque execução execução perfeita peso quantidade de peso repetição repetição e variação tá é melhor você fazer bem feito um exercício do que mal feito cinco e aí você tem a variação de exercícios a variação de exercícios exato aí você tem a outra pirâmide que é a pirâmide parece que são coisas que elas competem entre si na verdade não na verdade o que a gente fala aqui aqui a gente fala do estímulo a diferença da inflamação e do dano ótima pergunta a inflamação é quantas vezes você coloca o músculo num ciclo de contração relaxamento o dano é o quanto você faz ele trabalhar contra o sentido de encurtamento dele que é você trabalhar ele do jeito que ele não foi feito pra fazer na resistência e por que que isso foi feito assim imagina que a contração muscular nanométrica lá ela é a interação de duas proteínas actina e miosina actina é uma proteína globular miosina é uma proteína filamentosa tá então se a gente fosse representar actina miosina tá só que são estruturas Paulo e como elas são estruturas elas sofrem desgaste elas sofrem o air e aí essa miosina ela vai entortando porque você tá colocando submetendo sob força quando existe um aumento dessa desse ângulo fazendo com que não tenha mais contato da miosina com a actina o que que acontece você perde força isso é o que ele chama de dano só que qual é o meio mais eficiente pra você fazer isso é a contração excêntrica porque é você forçar um músculo contraído de um jeito que ele não foi feito pra funcionar então isso é dano repetição é ciclo contração relaxamento ou então o que a gente chama isquemia perfusão que é a mesma coisa o músculo quando tá em contração ele não perfunde ele faz isso no relaxamento isso também dá uma resposta fisiológica mas o que que é a pirâmide de Schoenfeld-Contreiras é o estímulo bioquímico o que que é a pirâmide de The Sales Muse é o estímulo mecânico então a coisa é juntar essas duas situações então por que que é difícil o trabalho do treinador né e por que que normalmente um bom treinador é um profissional de educação física que se especializou nisso porque é um cara que consegue sobrepor as duas coisas continuamente durante o seu treino porque ele tem que manter o peso ele tem que manter a repetição ele tem que manter a inflamação resultante ele olha isso pra saber o que que tá acontecendo entra onde ele precise não diminuir o peso de trabalho ou se ele quiser causar uma outra coisa que é uma condição de estímulo que chama falha só que a falha muscular se você buscar no primeiro exercício o que vai acontecer é que você não vai conseguir seguir adiante então a gente deixa pra buscar a falha muscular no final do treinamento então aí sim tudo bem cair a carga tudo bem cair a repetição e a gente tem métodos de falha a gente tem as bisets a gente tem as drop sets a gente tem as strip sets por exemplo isso é escrevi de cabeça para baixo é com receita explicando pro paciente pode ser pode ser então a gente tem técnicas pra fazer isso mas a gente faz por último por quê? porque a gente quer inflamação e dano máximo é importante que você trabalhe tudo que você vai fazer no treino com o máximo de peso possível o que é peso possível? o que é a característica de peso possível é uma coisa que a gente chama de falha técnica o que é a falha técnica? falha técnica é quando você não consegue fazer o que? a execução perfeita então balançou pra fazer o bíceps tá em falha técnica é antes disso exato então isso é a carga perfeita conforme o treino vai caminhando entenda você não vai conseguir trabalhar com a mesma carga do começo ao fim então o que você faz? diminuir a carga mas manter o exercício perfeito ou em algumas situações assim o exercício tem que sempre ser perfeito mas em certas situações você diminui a carga em certas situações você diminui a repetição em certas situações você aumenta o intervalo em certas situações você cria intervalos entre momentos de repetição vou te dar um exemplo o exemplo disso é o que a gente chama perdão de cluster set tá no livro do Belmido depois eu te mando vai gostando né filho essa é aula particular é papai aula de graça pelo menos uma linha de graça de presente aqui pro Paulo hein meu porra cluster set é uma forma de você treinar força mas de uma forma mais segura então imagina o seguinte eu preciso de carga pro músculo certo um treino de força lembra que eu te falei o contínuo de repetições ele é de uma a quatro repetições pra força pra força exato e se eu pegasse o peso que você consegue fazer oito repetições e fizesse trinta parece que não consegue né porque se você consegue fazer só oito como que você vai fazer trinta e aí o que que você faz você cria intervalos intermediários então você pega uma carga que você vai fazer oito repetições por exemplo só que em vez de fazer as oito de uma vez porque você vai cansar você vai exaurir você vai fazer três e você vai dar um descanso de dez segundos entre cada isso entre cada três sabe o que acaba acontecendo você vai conseguir fazer mais ou menos entre quinze a trinta repetições isso é uma forma de você treinar força sem ter o risco de você se lesionar com força eu treino sozinho por exemplo eu não tenho treinador isso quer dizer que depois de trinta dois anos de treino eu carrego grandes pesos só que isso também me leva a riscos altos porque eu tenho condição de empurrá-los então quem que sofre mais acidente piloto de fórmula 1 ou gente que dirige o carro dia a dia no trânsito o piloto de fórmula 1 ah ele dirige pior não ele dirige no limite e dirigir no limite vai te fazer levar acidente então você pode ter a falsa impressão pô aquele piloto é barbeiro ele bate muito não ele dirige muito no limite sempre no limite quando você pega um cara formado você e eu a gente treina muito tempo a gente tem muita capacidade de exercer força isso quer dizer que a gente está muito perto do limite para eu trabalhar com a carga que eu faço três repetições quatro repetições é uma carga muito alta e sozinho é um risco muito grande eu trabalho com a carga de oito repetições só que em vez de fazer as quatro repetições eu faço trinta isso faz ganho de força lembra disso isso faz você ter ganho de força por quê? porque esses dez segundos que você dá de intervalo entre três repetições eles não representam nada Paulo fisiologicamente bioquimicamente isso não é suficiente para te recuperar ATP para você recuperar por conta do sistema de creatina ele demora para você recuperar oitenta por cento mais ou menos um minuto para você recuperar cem por cento de três a cinco minutos então você fala ah eu quero recuperar cem por cento três a cinco minutos isso é o treino de um powerlifter então tem sentido eu primeiro ganho força treino força para depois ganhar força eu treino hipertrofia porque vou ter mais trabalhar com mais peso continua e aí eu ganho depois da hipertrofia eu trabalho repetição e falha perfeito sabe o que você acabou de deduzir? você acabou de deduzir a forma que os fisiculturistas treinam é uma coisa chamada periodização ondulatória parabéns com 15 minutos de explicação parabéns caraca é isso aí e agora olha o paralelo que eu vou fazer tá bom eu digo que não mas eu não inventei nada disso isso daqui eu tô te falando disso tudo ciência é pura eu consigo mudar qualquer coisa em mim se eu der o estímulo e é tudo estímulo o estímulo certo pronto eu digo que eu posso mudar minha vida financeira minha vida conjugal minha vida profissional familiar qualquer coisa corpo saúde se eu entender o que é estímulo perfeito se eu dou o estímulo certo na intensidade certa perfeito pelo tempo necessário cara isso é treinamento estímulo certo na intensidade certa pelo tempo necessário quando eu tinha 30 anos né eu dei o primeiro salto então 30 anos eu saí daquela vida pobre, miserável e comecei a prosperar e até os 40 eu estabilizei 40 eu tive uma queda no primeiro semestre do ano que eu fiz 40 anos que foi em 97 eu tive uma queda eu transitei foi quando eu transitei de coaching de 97 não 2007 perdão é 2007 eu transitei de consultoria eu tinha uma consultoria legal pra coaching lateralizou é e ninguém sabia que eu era coach no mundo nessa época no Brasil muito menos então eu tive uma queda tremenda aqui e aqui eu voltava voltando a viver o que tinha vivido aqui pra trás imagina voltar a viver aquela loucura e e consumou o dia foi quando foram cortados a minha casa eu com 40 anos e meu segundo filho com meses foi no em março março de 2007 eu enlouqueci e o que que eu fiz eu vivi isso aqui empiricamente eu comprei 60 livros 69 livros eu li uns 50 e poucos eu planejei 14 cursos nossa foi e uma mentoria só que eu não tinha eu só tinha dinheiro por livros viu foi e eu entrei numa imersão hoje eu entendo isso de estímulos uma intensidade louca pelo tempo necessário e eu me tornei um cara financeiramente próspero foi nesse período eu tirei 6 meses da minha vida foi do dia 1º de julho batido é o dia 22 de dezembro eu li eu comprei eu passei um mês inteiro de junho procurando o que é que eu vou mudar a minha vida e eu sei que é eu tenho que me preparar eu não sabia explicar isso me capacitar do dia 1º de junho ao dia 1º de junho até o dia 1º de julho quando eu iniciei eu tava com uma pilha de livros os cursos que eu ia fazer Brasil afora um fora do Brasil e uma mentoria que também não tinha esse nome e eu mergulhei aqui nesses estímulos os estímulos certos na intensidade certa e era pra moer mesmo pra doer e o tempo necessário e aqui eu rompi as minhas crenças as ilimitantes financeiras aqui eu rompi quando eu saí desse momento eu era diferente eu pensava diferente meu tom de voz era diferente a maneira que eu falava era diferente minhas decisões eram diferentes e foram seis meses desses estímulos o estímulo certo na intensidade certa pelo tempo necessário eu não entendi isso não eu entendi isso depois isso é fisiologia cara e aí eu digo cara, quer mudar? o que você quer mudar na vida? minha vida financeira? profissional? conjugal? cara, você vai procurar o estímulo mas entende não é estímulo são estímulos eu tava falando fazendo essa metáfora não é pra ficar forte não é apenas pegar peso é pegar peso da maneira certa mas aí você vai ter que dormir da maneira certa vai ter que se alimentar da maneira certa vai ter que se hidratar da maneira certa você entender os estímulos mas não é pegar um pesinho agora de cinco quilos mas ok é bíceps então se é bíceps é rosca direta ok filho mas o estímulo é certo mas não tá na intensidade ah então vai ter que dar intensidade e é só intensidade não tem que percorrer um caminho é um tempo necessário pra que o estímulo reverdeça e aí eu trago tudo na minha vida eu digo isso qualquer coisa quer alguma coisa? a pergunta é você tá pronto pra dar os estímulos os estímulos certos na intensidade certa no tempo necessário e é a aula que você deu aqui agora nada na verdade você entendeu porque que eu gosto tanto de musculação porque pra mim o que é o fisiculturismo no sentido do treinamento independente do esporte porque eu gosto tanto de treinar porque é uma metáfora da vida se você der o estímulo certo a intensidade certa no tempo certo você chega onde você quer muito bom chegar nessa conclusão com você eu posso vou fotografar isso aqui meu amigo por favor isso aqui vai ficar fotografado vou levar comigo pra academia guarda às vezes pode ser que um quadrinho desse vale alguma coisa daqui a um tempo vai saber então você vai ter que assinar agora eu ganhei um livro eu tô te dando uma folha olha que me dá autenticidade aí ao amigo Paulo Vieira caraca foi um tempo? cara uau com toda a minha admiração carinho obrigado amigo vou fotografar esse aqui ainda vou botar numa moldura vai valer uma fortuna daqui a pouco se Deus quiser Deus te ouça estamos trabalhando pra isso amigo e pra gente fechar esse nosso papo tão gostoso tão tão atemporal né qual é a mensagem que você passa pra quem tá nos ouvindo isso aqui eu acho que vai dar uma série vamos transformar isso aqui numa série os paulos eu tô eu gostei do nome os paulos achei bem interessante você sabe que o paulão ele falou assim eu quero fazer um negócio com você eu falei o que você quer fazer paulão eu não sei mas eu já tenho nome eu falei qual o nome o paulão é um amigo em comum muito querido exatamente aí o paulão me perguntou assim o que você quer fazer paulão eu falei eu não sei não faço ideia então por que você quer fazer porque eu tenho um nome sensacional eu falei fala ele paulo emuse ele falou ele falou pra mim ele falou pra mim eu falei genial vamos fazer vamos vender pipoca se for o caso vai dar certo ele falou pra mim ele falou dessa ideia dele cara eu acho que eu vejo que as pessoas no geral né a gente tá num mundo muito hostil sabe paulo eu achei que por essa altura por tudo que a gente passou né por um inimigo incomum que a gente enfrentou que foi a pandemia nós teríamos um mundo mais coeso uma situação de união mas parece que houve o contrário foi um período onde algumas pessoas aproveitaram pra apontar diferenças sugerir desunião polarizar eu fiquei muito triste nem decepcionado porque é uma coisa que você não espera não tinha expectativa mas eu fiquei triste pelo resultado e que a gente hoje hoje com certeza a gente é governado pelo medo você tem medo de falar você tem medo de se expor você tem medo de se exercer e o medo ele é um adversário perigoso medo de se posicionar exatamente e a época que eu tive mais medo na minha vida foi quando eu tava com um problema que bom quando você sobe desagrada algumas pessoas e eu desagradei algumas pessoas que tinham algum poder algum poder inclusive dentro da minha profissão e o tempo passou e essas pessoas não ficaram porque as pessoas que utilizam o poder que mecanizam ou que ferramentizam o poder pra fazer nem benefício pra fazer mal a outras pessoas elas se escondem elas cumprem papéis que na verdade escondem as verdadeiras intenções dela o cara é muito comitê de ética alguém lá dentro tá se escondendo e tá fazendo tudo e eu acho que a mensagem principal é uma conversa que eu tive com meu pai então a gente falou dele eu termino com isso porque foi muito importante pra mim nessa época eu tava com muito medo e eu tava me culpando de coisas que eu tinha feito que não eram erros eram a mim posicionamento é a minha forma de observar era como eu me posicionava era a coisa que eu tava fazendo e meu pai falou olha filho você não tem problema o problema teve galileu galilei aí eu falei por quê? porque você conhece a história de galileu galilei ficou preso na torre então mas por quê? aí ele contou meu pai é físico e ele falou pra mim falou que Cardial Richelieu fez pra ele uma série de perguntas e ele foi muito bem em todas ele foi muito capaz de mostrar que aquilo que ele tinha de interesse não era necessariamente atacar o divino era observar a verdade só que na última pergunta do Cardial Richelieu ele perdeu paciência disse que o Cardial Richelieu virou pra ele e falou assim e por que você apontou seu telescópio pras estrelas? e ele pensou se segurou porque eu tenho coragem porque eu tenho esforço e porque eu trabalho é por isso que eu apontei o meu telescópio pras estrelas eu tenho coragem porque eu não tenho medo do que eu não desconheço eu faço esforço porque não é porque eu não desconheço que ele é inacessível e porque eu trabalho porque eu tenho um propósito na minha vida então o que eu falo pras pessoas tenham coragem não tenham medo de se esforçar porque não é porque não existe que nunca vai existir e que o trabalho é o propósito tudo bem que Galileu Galilei depois disso ele viveu na torre dele fazendo as pesquisas dele agora se não fosse isso se não fosse essa visão não seria ele o Galileu Galilei ele nunca teria tido toda essa descoberta então eu não acredito em motivação eu acredito em disciplina eu não acredito que um dia você acorda de bom humor você decide mudar a sua vida que aquilo lá vai passar depois do banho que você tomar de manhã vai passar eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho a gente tem que ser sério a gente tem que ser constante e precisa ser consistente nessa constância porque pra gente conquistar qualquer coisa boa a gente precisa se expor daquela situação e manter aquele esforço então por isso essas palavras estão aqui uau pois é trabalho, esforço e coragem porque eu acho que isso é o inimigo do ser humano verdade todo dia você acorda sem isso e pra mim marcar o corpo é uma coisa é um estigma mas isso é importante pra mim eu fiz pra mim pra eu todo dia de manhã acordar de manhã e olhar o que eu tenho que lembrar o que eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer essas coisas isso é fundamental isso eu preciso fazer a cobrança fica forte porque é uma cobrança minha as outras coisas sabedoria, virtude e concentração aí são pilares de basicamente todas as religiões todas as religiões são montadas nisso e religião é um código de conduta não é um manual científico e ele mostra como que a civilização foi antes da gente e continuará sendo depois da gente e eu cravei no que é o cajado de o bastão de Hermes primeiro porque o cajado de Asclepio o que eu vou falar assim olha só o meu braço eu sou médico não eu não preciso falar pra mim isso isso eu vivo eu respiro isso mas Hermes no sincretismo ele é Odin Odin era o deus que andava pela terra observando os humanos vivendo entre eles e Hermes e Odin ele fazia o que era comunicação e eu descobri de certa maneira que a minha profissão a medicina ela precisa de comunicação ela precisa da comunicação com o meu paciente que está aqui por quê? porque ele precisa ter confiança em mim ele precisa saber que eu estou 100% por ele e precisa ter comunicação com as outras pessoas porque existe uma necessidade social do trabalho médico e isso precisa acontecer então é isso que eu deixo pra gente nesse episódio uau eu vou falar algo parecido vou pegar sua esteira de conhecimento a vida eu digo eu falo tem uma frase minha chamada JGG jogo de gente grande jogo de gente grande um é jogar pra vencer e fazer o que tem que ser feito e tudo isso com os motivos certos né as pessoas eu vejo as pessoas entrando na vida e jogando de qualquer maneira jogando de qualquer maneira o jogo do casamento brincando com o casamento brincando em ser pai e mãe brincando na vida financeira brincando na profissão cara como se não tivessem consequências e eu digo que tem jogo de gente grande jogo de criança e aquela criancinha de boinha amarelinha patinho toquinha rosa e está levando a vida como uma brincadeira a vida não é guerra mas é um jogo e o jogo vai ter alguém que vai vencer alguém que vai perder não vai passar ileso vai ter mérito então eu desejo que você jogue o jogo de gente grande jogue pra vencer jogue com garra faça o que tem que ser feito e faça tudo isso pelos motivos certos e que lá na frente a gente se encontre e possa celebrar o jogo que a gente jogou né e sempre jogue o jogo com as pessoas certas jogue o jogo com as pessoas certas muito obrigado pelo convite e por isso gratidão toda minha valeu gente encerrando agora o nosso pvcast o mais longo pvcast da história agora caraca né com meu amigo médico doutor paulo musse esse mestre mestre filósofo cientista especialista profundo em tudo que ele fala tudo que ele faz amigo gratidão toda minha Deus abençoe estamos juntos amém